E aí gente, entramos, entramos, tudo bem, eu tava lhe passando as informações ali, e aí, boa noite gente, boa noite a todos e todas, estamos aqui ao vivo pra a última do ano, né? Mas ano que vem vocês vão estar comigo só pra acompanhar, tá? Vocês não vão estar precisando estudar não, tá bom? Boa noite a todos e todas, estamos aqui pra mais uma revisão hoje de República Liberal e República e Ditadura Militar, eu vou tentar não estender tanto quanto ontem, vocês lembram que eu fiquei sem voz, ontem eu não aqueci voz, hoje eu aqueci, mas vamos lá. Ainda tô meio doente, vocês sabem disso, né? É... Olha lá, Mozão, 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 dá um alô pra galera aí, Mozão. Falando do arquivo que você subiu. Sim, calma, eu vou dar os recados. Bom, vamos pros recados, o recado é, o primeiro recado é, não tem revisão mais, essa é a última, né? Mas vamos lá, deixa eu só ajeitar a luz aqui, porque essa luz às vezes me incomoda. Então vamos pros recados, além disso. Na semana que vem nós temos revisão lá no Renologia, que aí já é o preparo pra Biologia. Primeiro, boa noite a todos e todas, desculpem sair falando aí, eu sei que cheguei empolgado, fico ansioso antes de revisão, mas um grande beijo, um grande abraço pra todo mundo. É... Vamos lá, na semana que vem a gente vai ter o canal Renologia, a preparação, aí os pingos nos is, pra vocês terminarem a preparação pra prova de natureza. A gente vai ter química, a gente vai ter correção do Enem PPL 2021, e nós teremos Biologia. Já mando um abraço pro meu irmão que tá aí, se ele quiser mandar por escrito de novo. Eu sei que eu sempre peço, Tiago, mas se você quiser mandar por escrito aí, eu falo com mais detalhes. E é isso. É... O arquivo do... Do... Da meditação que o Mozão tinha falado pra vocês, tá aqui na descrição. Tá aqui o PDF da aula de hoje, e também a... O arquivo de áudio pra vocês darem uma meditada. Depois dessa aula vocês já podiam testar, né? Acho que é legal. E tá o canal Renologia também do Tiago. Olha lá, o Tiago tá aí, ó. Terça, Química Orgânica, quarta, Resolução do Enem PPL 2021. Quinta, com terceira parte de Ecologia, e se der, sexta, tem Evolução. É pesado fazer muita live, mas o Tiago tá lá também fazendo o maior esforço aí pra gente. Mó trampo. Valeu, Tiago. Vamos lá, então. Eu acho que... Como não tem como dar agora recado de live pra semana que vem, né? Mas a programação do Parabólica continua, tá? Inclusive a gente já tá se programando aqui pra preparar pro próximo Enem. Vocês que estão aqui acompanhando, vocês não vão precisar. Eu espero que não. Vocês não vão precisar, mas vocês vão tá aqui só pra... Pra mandar um alô pra gente, né? E Domingo o Tiago tá no Enem. É isso aí. Obrigado, Bruna, Túlio, Vitória, a Tina. Ela fica salva, fica sempre salva, tá bom? Tá bom, Tina? Bia, Manu... Então vambora, gente. Vou levar o... Maricuê, vou levar um cristal pro Enem. Ai, eu levava também um... Um... Ai, como chama o negocinho assim? Prisma. Não. Quando você tem um negócio que dá sorte, como que é o nome? Amuleto. Amuleto também. Então vambora. Vambora, gente. Obrigado, obrigado, Francisco. Obrigado. Vamos começar então, acho que sem enrolação, né? A gente vai trabalhar de dois temas. Eu vou tentar trazer de forma bem mais leve pra vocês. Sem aquele negócio de... A gente vai falar presidente por presidente, mas sem aquele negócio de ficar duas horas e um presidente só. A gente precisa lembrar, tá? O que que é importante lembrar pro preso em determinado presidente, fazer a crítica. Porque são dois momentos aqui, muitos... São cinco presidentes, acho, né? São dez presidentes ao longo de República Liberal e ditadura militar. São dez? Acho que é. Então vamos lá pra nossa thumb maravilhosa, que já começa com uma thumb maravilhosa feita por mozão. Aplaude aí. É uma referência a Jânio Quadros, mas ao Chaves também, né? Que a gente... Quem não gosta, né? Tá lá, né? A dona Clotilde, né? A chamada Bruxa do 71 e o Seu Madruga. Seu Madruga lá com a cara do Jânio Quadros falando. Vamos arrer a corrupção, bruxa. Quero dizer, digo, a bruxa da corrupção. Digo, digo, digo. Né? E ela... Uhul! É claro. Vamos arrer toda ela. Toda ela e não deixar na dica de nada. É? Eu não posso passar jingle, né? Mas eu adoro os jingles, né? Tá bom? Vambora, gente. Então, é isso. Tá aí a nossa... Eu fiquei bonito de dona Clotilde, né? Fiquei. Fiquei bonito, né? Não fiquei? Não fiquei? Vambora, gente. Deixa eu subir aqui a minha telinha. E a gente vai começar aqui. Já mandando ver em República Liberal. A última revisão que a gente teve de história do Brasil foi na quarta-feira e nós falamos de Era Vargas. E foi uma baita de uma revisão. Ela tá gravada aqui pra quem ainda não viu. Indico vocês verem. Tá chovendo, viu, gente? Se tiver relâmpagos e trovões, tá chovendo forte aqui. Tá bom? Vamos começar com o conceito de República Liberal. Ah, deixa eu explicar. Sempre quando a gente falar o nome do presidente, que é o período, eu fiz a questão de marcar em amarelinho. E aí, quando é coisa importante que esse presidente fez, tá marcado em azul. Tá bom? Então é isso. Então é isso que eu tinha que passar pra vocês. Detalhe pra barba. Eu tenho pouca barba, né? Mas, enfim. Vamos lá. Primeiro, vamos lá no conceito de República Liberal. República, você pode chamar de República Liberal ou República Democrática. Ou também República Democrática Liberal. É o período que vai de 1946 até 1964. Até o golpe militar de 64. Não, começou agora, Mili. É o primeiro slide aqui. Tá? Até 1964. É... Vamos entender os conceitos. É uma democracia, uma democracia liberal. Representativa. O Brasil passa a viver aquele modelo que já foi esboçado na carta de 1934, daquela Constituição de 4, mas que não foi... Você pode chamar de mão. Mas que não foi levado pra frente. É que eles ficam vendo um agito aqui, aí eles começam, né? Os cachorrinhos. Bom, e... Importante destacar, aqui nessa República Democrática Liberal, é o período pós-ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. A gente pode dizer que é o primeiro momento na história do Brasil que realmente você tem uma democracia. Ah, mas lá na Primeira República era aquele modelo fraudulento. É pela primeira vez, é um modelo parecido com o que a gente tem hoje, inclusive. Tá bom? É... Vamos lá. E aí a gente passa aqui pelos presidentes. Então, a República Democrática Liberal. Alguns momentos a gente vai chamar de período do populismo, porque a maior parte dos presidentes aqui, eles são populistas. Tá bom? Então, em alguns momentos, mas a República, ela não chama República Populista. É isso mesmo, obrigado, Lari. Não deixa de curtir a live aí não, gente. Ó, tem mais gente assistindo do que curtindo, é importante que a gente continue fazendo esse trabalho. Essa é a última antes do Enem, só que a gente continua aqui. O canal continua sempre crescendo, sempre fazendo atividade aqui. Obrigado, viu, pela lembrança. Tá? Agora, o sufragio universal foi adotado na eleição de 32, na Constituição de 34, Justiça Eleitoral de 32. Adolfo. Tá bom? Então, vamos lá, gente. A dica que eu dou, a gente vai passar por cinco presidentes. É... E aí a dica que eu dou pra vocês. Qual que é o contexto... Lembra que eu falei ontem pra vocês? Acho que eu falei antes de ontem também? Nunca desprendam o Brasil, Brasil, da relação internacional. O Brasil tá ligado em relações internacionais. Qual que é o período? Quem sabe me dizer o que o mundo está vivendo quando começa a República Liberal? O que o mundo tá vivendo? Eu sei, professor, eu sei. Guerra Fria. Foi aula que a gente teve ontem. Então, os presidentes do Brasil, eles vão ter que tomar uma postura em relação à Guerra Fria. Lembra que os Estados Unidos estão mais perto. A dica que eu dou. O presidente que assume uma postura alinhada aos Estados Unidos conclui mandato. Ele consegue terminar o mandato por algum motivo. Os presidentes que não assumem uma postura do lado dos Estados Unidos, pode ser neutro ou pode ser oposição aos Estados Unidos, não vão concluir mandato. Isso aí foi o que a República mostrou pra gente. Tá bom? Então, ficar do lado dos Estados Unidos, relativamente, é mais seguro, nesse contexto seguro, pra conclusão de mandato. Não tô falando se é mais certo ou mais errado. Se é certo ou errado. É por uma questão de segurança. Tá bom? Então, é o seguinte. Então, é o seguinte. Vamos lá, então. Primeiro presidente eleito. É sempre assim, né? Você é muito figura. Olha lá. Ali, ali atrás. O mozão segurando o canho. Você é muito figura. Você é muito. Você ainda é pouco figura. Você é muito figura. Ganhou um carinho no barriguinho. Ó. O primeiro presidente eleito, que foi amigo do Vargas, depois rompeu, foi a favor da derrubada do Vargas, é o Eurípio Gaspar Dutra. Só por detalhe. O Vargas, nesse período, virou senador da República. O Dutra é de um partido chamado PSD, Partido Social Democrata. O PSD foi o partido do Vargas lá atrás. O PSD foi o partido do Vargas lá atrás. É uma das grandes forças desse período. O PSD, ele tem até uma relação meio ambígua em relação a pensamento político, mas a gente vai entender aqui. O governo do Dutra se alinhou aos Estados Unidos na Guerra Fria. Inclusive, ele recebeu investimento, tá? Ele recebeu investimento econômico de fora do Brasil no seu governo. E o governo do Dutra é o governo responsável pela Constituição, a nova Carta Constitucional, que é a Constituição Liberal de 1946. Porque a que tinha antes... Porque a Constituição... Obrigado, viu, Manzão? Vou até acalmar, gente. Ele tem ciúme. Porque a Constituição que a gente tinha aqui era do Getúlio Vargas. Era a Constituição do Estado Novo. Era a Constituição que proibia a greve, que proibia um monte de coisa. Então, a Constituição era ditatorial. Agora, a gente tem uma nova Constituição Liberal. Ela é, só pra constar, um exemplo daquela Constituição que a gente teve em 1934, lá no começo da Era Vargas. De voto universal, de direito ao voto, voto secreto, por aí vai. É muito parecido com o que você tem hoje. O que tem de diferente? Você tem diferenças, logicamente. Por exemplo, analfabetos não poderiam votar naquele período ainda. A do Vargas é a polaca de 1937, tá? Agora, o que o Dutra vai fazer? O Dutra, talvez, de todos os presidentes que a gente for falar aqui, ele seja o menos populista de todos. Ele vai tentar recuperar economicamente o Brasil. Então, ele vai fazer uma política de abertura do mercado brasileiro, porque, na ditadura do Estado Novo, o Brasil recebia investimento, só que era uma ditadura. Então, ele vai lançar o chamado Plano Salt. Plano Salt. Salt é, vamos pegar investimento externo e vamos investir em áreas necessitadas no Brasil. Saúde, alimentação, transporte e energia. O grande detalhe é que esse E não é de educação. Educação, quase ninguém investiu no Brasil, na história do Brasil. Então, a gente tem algumas coisas aqui para detalhar para vocês do Plano Salt. A construção da Rodovia Presidente Dutra, que a gente conhece bem, né, mozão? A Rodovia Presidente Dutra. Está calmando o Ud, porque a Dutra sobe, pega São Paulo e depois vai subindo, né? Passa pelo Rio, Minas, vamos embora. A Dutra passa na frente da sua casa, lá no interior de Minas. Eu morava em Curitiba. Ela vai até onde, a Dutra? Joga até o Bahia, Rio Grande do Sul até a Bahia. É isso. Quando eu morava em Curitiba, ela passava em frente da minha casa e lá em Caratim, ela também passa na minha casa. Aí, ela vai embora, ela vai embora, Dutra. É que ela começou com um projeto menor, né? Às vezes eu olhava para ela se pensar que essa estrada passava... É, no trecho que ela é chamada de Rio-São Paulo, né? Rio-São Paulo, Rio-Bahia... Rio-Bahia e por aí vai, né? Agora, é, seu pai passa todo dia para trabalhar, né? Agora, é, e outras coisas que foram importantes também. A Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco foi importante, foi uma obra do Plano Salte. A gente teve também a Companhia Siderúrgica Nacional que, enfim, começou a ser finalizada. Que foi, começou lá no Vargas, enfim, começou a ser finalizada. Só que a dica que eu dou para vocês. O Plano Salte, historiograficamente, é considerado um fracasso. Ah, mas professor, por que investiu na rodovia que fez isso, aquilo? Porque acreditavam que o Plano Salte deveria ser feito muito mais coisa pelo Plano Salte que o investimento que ele recebeu. E não foi feito nem 20% do que se planejava, do que se pensava no Plano Salte. Então, o Plano Salte, ele é considerado um plano fracassado, apesar de ter algumas obras. No governo Dutra, também ocorreu, já finalzinho, tá? Finalzinho mesmo, de fato, no governo Dutra, ocorreu a Copa do Mundo no Brasil, de 1950. Ah, mas por que você está falando de futebol? Porque o Brasil ainda não era nem campeão do mundo e continuou não sendo. O Brasil só foi ganhar o primeiro título em 58 na Suécia, tá? Mas o Brasil sediou a Copa do Mundo. O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi uma obra feita também, de grande porte. Na época, era o maior estádio do mundo. Vocês têm noção que um estádio cabia mais de 150 mil pessoas, 180 mil pessoas? Os estádios modernos, eles tiveram que reduzir, tá? E foi uma grande tristeza naquele período, porque o Brasil perdeu na final por 2x1 pro Uruguai. O Uruguai se consagrava bicampeão do mundo, porque o Uruguai já tinha sido o primeiro campeão do mundo em 1930. Os Uruguai, eles falam que eles são tetracampeões, né? Alguns deles, porque antes de ter a Copa do Mundo, o principal campeonato era as Olimpíadas. E o Uruguai foi duas vezes campeão olímpico, né? A chamada Celeste Olímpica. Aí veio a Copa do Mundo, ele ganhou o primeiro título em cima da Argentina, né? Em 30. E depois, o bicampeonato de Copa do Mundo foi em cima do Brasil, em 1950. De 2x1, é o chamado Maracanazo. Isso foi uma grande tristeza, o povo brasileiro era muito carente, o povo brasileiro tinha, queria contar com essa alegria, mas perdeu, tá bom? Vamos lá, gente. O governo do Ultracaba, o governo do Ultracaba, ele entrega o mandato, não podia ter reeleição, reeleição é uma coisa de Fernando Henrique Cardoso, é atual, é uma emenda constitucional de 1997. E quem que chega eleito pela primeira vez na história nos braços do povo? Eleito pela primeira vez de forma popular? Adivinha quem chega eleito nos braços do povo? Getúlio Vargas. Deixa eu contar uma história pra vocês? Que o jingle da campanha do Vargas, ele reclamou. O Vargas já tava mais velhinho e tal, né? Quem será? Agora, pela primeira vez, olha, depois de 15 anos de governo, depois de mais 5 anos como senador da República, ele foi ministro do Washington Luiz, inclusive, ele é eleito pelo povo, pela primeira vez eleito pelo povo. O Vargas, ele assume a presidência, é eleito presidente do Brasil, e o jingle da campanha dele, eu não posso colocar aqui, fala assim, ó, mas a letra é, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, eu já botei o meu, e tu, não vai botar? Já enfeitei o meu, e tu, vai enfeitar? O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O jingle de falar, colocar o retrato dele, era uma lei que você tinha no Estado Novo, lembra que a gente falou do DIP, de colocar o retrato, você tinha que colocar o quadro, o retrato, assim como foi na Alemanha Nazista e tal, colocar o retrato do presidente, sempre em repartição pública, hospitais, sala de aula, escola tinha, e o pessoal tinha em casa, né? Tinha o retrato do velhinho, tinha basicamente um altar, e aí a música é totalmente sugestiva, e fala assim, ó, bota o retrato do velho outra vez, e bota no mesmo lugar que o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O Vargas não gostou do jingle, mas o jingle, procura na internet, ele fica na cabeça, ele pra mim, ele e o do Jânio, do Jânio é o melhor, né? Mas, eu também não vou poder cantar, mas o do Jânio é o melhor, mas o do Vargas é o segundo melhor. É, ele não gostou, mas convenceram ele que isso era, mexia com a nostalgia das pessoas, com a lembrança do governo, que isso ia fazer ele ser eleito, e ele foi eleito. E ele foi eleito, o populista é a primeira, né? O hoje tá difícil hoje, mas... Deixa eu segurar ele, irmãozão, pega ele aí e me dá. Gente, acontece mesmo, né? É que o UD me desconcentra muito, porque o UD é diferente do RAN. O RAN, quando ele quer alguma coisa, ele dá patinha. O UD, ele late pra você, sabe? E aí, o que a gente tem aqui? O Vargas é eleito presidente, só que ele chega sangue nos olhos. Ele tá perto da vida, principalmente, se você parar pra pensar, com os Estados Unidos. Porque ele apoiou os Estados Unidos na guerra, na política da boa vizinhança, sei lá o quê, e os Estados Unidos pressionou pra que ele caísse. Então, agora, a gente tá vendo um Vargas nacionalista. Detalhe, Vargas nunca foi socialista ou comunista. A gente tá vendo um Vargas nacionalista. É o seguinte, eu não quero saber de capital internacional mais, por causa da própria experiência de governo. Eu quero saber agora de indústria nacional. Vamos pegar o dinheiro que a gente tem. Vamos investir na indústria nacional. Então, agora, a gente tá falando de um Vargas nacionalista, tá? Ó, a experiência que eu tive... A experiência... A Constituição, Fabiano, é a Constituição que define democracia, tá? E aí você tem, exemplo, em 1953, a criação da Petrobras, que tá aí até hoje. Só que, é lógico que o Vargas vai ter oposição. Tinha um monte de gente, principalmente da elite brasileira, as Forças Armadas, até a Igreja Católica, não queriam o Vargas no poder. E aí, quando se cria a Petrobras, que ele faz aquela famosa imagem, né, mostrando a mão cheia de petróleo e tal, cria-se um movimento político e popular chamado O Petróleo é Nosso. O Petróleo é Nosso. Por quê? Porque existiam grupos, principalmente de empresários brasileiros, que não queriam essa política nacionalista. que queriam que esse petróleo não fosse monopolizado, a extração do petróleo não fosse monopolizada pela Petrobras, e sim por empresas privadas e estrangeiras. E o Vargas chamava esses grupos de entreguistas. Em vez de vocês quererem o petróleo sendo extraído pelo Estado, com recurso brasileiro, vocês estão querendo a iniciativa privada internacional, extraindo esse petróleo. Então ele tá comprando uma briga agora. É um Vargas nacionalista, comprando uma briga, não tem mais relação internacional. Tá? Vargas rompe com os Estados Unidos. Vocês já sabem que ele não vai terminar o mandato. E o dele vai ser da maneira mais trágica possível. Mas ele também não se aliou à União Soviética, tá? Ele não era comunista. Quem eram esses chamados grupos entreguistas? Esse aqui é o grande foco do Getúlio Vargas. Os grupos entreguistas eram o exército, os empresários, os Estados Unidos. Iniciativa privada, né? E a UDN. O que é a UDN? A União Democrática Nacional, que é um partido de oposição ao Vargas. Deixa eu fechar. O Vargas era um político do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que não é esse de hoje, tá? O PTB do Vargas não é o PTB do Padre Kelmon, nem do Roberto Jefferson. O PTB não é o do Padre Kelmon, nem do Roberto Jefferson. Fique bem claro. É o outro PTB. Ele foi refundado depois. O que o Vargas faz? Nós não vamos entregar a Petrobras. Então você tem o movimento do petróleo nosso, que é um movimento político, um movimento popular. Socialistas participaram desse movimento, que não querem a entrega do petróleo brasileiro. Então ele aglutinou muita gente. Deixa eu dar uma história pra vocês. Nessa minha vida, de 40 anos de idade, eu tenho 40 anos de idade, eu já participei de muita coisa na minha vida, tá? Existiu um movimento há uns anos atrás, que era contra a privatização da Petrobras, chamado... Que era contra a privatização da Petrobras. O movimento chamava o petróleo tem que ser nosso. Tá errado. O movimento deveria se chamar o petróleo ainda é nosso. Vocês concordam comigo? Não é tem que ser nosso. O petróleo ainda é nosso. Tá? Enfim. Bom, a UDN, União Democrática Nacional, que era um partido ligado aos Estados Unidos, o principal aí, tinha como liderança o Carlos Lacerda, que é uma figura... Tem um vídeo aqui no canal de biografia. Tem um vídeo aqui no canal de biografia. Tem que fazer assim. Com criança a gente faz assim, né, gente? De biografia que eu faço a biografia do Carlos Lacerda. É uma figura extremamente perturbada, perturbada na história do Brasil, controversa e tudo mais. O Carlos Lacerda, ele queria ser presidente do Brasil. Sabe? Ele queria ser presidente do Brasil. Inclusive, você tem o famoso atentado da Rua dos Toneleiros, onde o Carlos Lacerda tava chegando pra... Vocês conhecem essa história, né? A pressão em cima do Vargas e tal. Tava chegando pro jantar com o major da aeronáutica, o Rubens Vaz. E... E ele sofreu um atentado. É... Ele tomou um tiro no pé, que tem gente que fala até hoje que ele mesmo deu um tiro no próprio pé. Mas o major que chegou com ele, que eles eram golpistas, né? Eles queriam tirar o poder do Vargas e tal. O major morreu. E aí, no inquérito, deu que... Que... O cara que fez isso, né? O cara que cometeu esse crime, na verdade, era o Segurança Particular do Getúlio Vargas, que era o Gregório Fortunato. Solta minha mão hoje. Ele mordeu meu dedo. Era o Gregório Fortunato. Né? Enfim, ficou meio que naquele... Naquele... Aquele clima, sabe? De Getúlio Vargas com essa política nacionalista. Menos empresa privada e mais nacionalismo. Será que ele mandou matar Carlos Lacerda? A imprensa, em peso, começou a pressionar o Getúlio Vargas. Se eu não me engano, algumas horas depois do atentado, quando começaram a surgir os primeiros nomes, o próprio filho do Getúlio Vargas capotou o carro em Copacabana, se eu não me engano, e a população hostilizou ele. Você teve questões assim. Bom, enfim. O Getúlio Vargas, ele não tinha apoio. Esse governo, ele não tem apoio da mídia. Ele não tem apoio da imprensa. E o apoio popular ao Getúlio Vargas está abalado. O apoio popular ao Getúlio Vargas está abalado. Não é como em outros tempos. Não é como outrora. E isso resulta... Lembra, ele rompeu com os Estados Unidos. Resulta, em 1954, no suicídio do Getúlio Vargas. Isso resultou no suicídio do Getúlio Vargas. com uma carta testamento, com um tiro no peito. O pijama no Palácio do Catete foi exposto até hoje. E a esposa do Getúlio Vargas chegou no local, ele estava morto, e chamou, sabe quem? Sabe quem era um dos fiéis escudeiros do Getúlio Vargas? Além de Léo Neon Brizola, era o Tancredo Neves. Tancredo Neves foi lá novinho e viu o Getúlio Vargas morto. Bom, a gente não está aqui, nesse momento, para fazer curso de perícia criminal. Isso é importante. A gente não vai discutir aqui se ele se matou ou se mataram ele. A questão é que, quando acontece uma morte dessa, é porque as coisas não estavam bem, de alguma forma. O que a gente precisa saber? Eu sei que o chat agora... Não vou nem olhar para o chat, que daqui a pouco vai começar a bombar. Mas eu acho... Espero que não. Mas o que você... É, o suicidaram ele é o melhor que a gente fala, né? Tancredo Novinho. É lenda isso aí. Novinho, mais ou menos. O que a gente precisa saber é que a morte do Getúlio Vargas... Eu não vou colocar aqui a carta dele, né? Que ele fala que ele lutou contra a espalhação do povo brasileiro, lutou contra... pelo povo brasileiro e foi deixado na mão. E deixa essa vida para entrar para a história. O que vocês precisam saber é que a morte dele foi por pressão. Ele não ia morrer se não tivesse uma pressão. Ele não se mataria. Ou, sabe, não morreria necessariamente. E alguns vão dizer que a própria morte do Getúlio Vargas... Isso já foi até cobrado no Enem. E é até muito coerente você pensar assim. Qual que é o efeito prático da morte do Getúlio? É isso que eu quero que vocês entendam. Qual que é o efeito prático da morte do Getúlio? A morte do Getúlio Vargas, independente se foi suicídio ou não, ou não, inibiu... Olha só! Inibiu um golpe militar. O Getúlio estava para tomar um golpe militar. O golpe de 64, ele já estava sendo planejado antes. Já havia interesse das Forças Armadas em dar um golpe bem antes. Tá? Grupos entreguistas. Quando o Getúlio se mata, ou morre, sei lá, como vocês quiserem chamar, ele provoca uma comoção nacional, que a população brasileira não aceitaria um governo militar tirano. Então, o efeito prático, isso já foi cobrado no Enem, tá? O efeito prático. A morte do Getúlio Vargas inibiu um golpe militar naquele mesmo ano ou nos anos posteriores. Esse golpe militar vai acontecer só em 64, inclusive no afilhado do político do Getúlio Vargas, que é o João Goulart. Inclusive, o João Goulart, eu não coloquei aqui, mas ele foi ministro do trabalho nesse governo, tá? E o João Goulart, ele foi responsável por fazer o aumento de 100% do salário mínimo durante esse governo Vargas. Deu uma confusão danada com os empresários. Aumento de 100% do salário mínimo. Tanto é que ele teve que renunciar ao cargo de ministro do trabalho. Tá bom? Mas ele, a morte dele, então, inibiu a tentativa de golpe militar. É isso. Tranquilo, gente? Tranquilo? Os dois eram gaúchos da cidade dos presidentes, São Borja, no Rio Grande do Sul. Tá? Terra dos presidentes. Se eu não me engano, o pai do João Goulart era muito amigo do Getúlio Vargas. Dava, porque o Getúlio Vargas era mais velho. Tranquilo? Sacaram o efeito prático da morte do Vargas? Uma política nacionalista que rompeu com os Estados Unidos, sofreu pressão, a morte dele inibiu. Tá bom? Tranquilo. Vamos passar, então, gente. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos embora. Aí. Gente, de 54 a 56, o Brasil teve três presidentes. Assume o vice do Vargas, que é o Café Filho, tá? Mas aí, depois, o presidente da Câmara assume, depois o presidente do Senado, a gente teve o Nereu Ramos assumindo. É uma parte que a gente vai pular aqui, porque é uma parte mais de transição pra uma nova eleição. Tá? O Brasil ficou, então, sem presidente permanente, só com presidentes inteirinhos, de 54 a 56. de 54 a 56. Exatamente. De 54 a 56. Até a nova Constituição. A nova Constituição, desculpa, até o novo processo eleitoral. Carlos Luzner é o Ramos e Café Filho. Café Filho era o vice do Vargas, que foi o que assumiu o primeiro. Valeu, canal. Olha só, o próprio discurso do Café Filho é sensacional. Por que você não coloca esses três presidentes aqui? O próprio discurso do Café Filho na posse, depois da morte do Getúlio Vargas, você sabe o que ele fala? Não, não, olha só, não me enrolarei. Ele fala alguma coisa do tipo assim, ó, eu vim aqui só pra cumprir o mandato. Me deixa. Ele só faz um governo tranquilo de transição. Tá? Tá bom? Ele só faz um café tranquilo de transição. Ele era, você não me engana, ele era vice do Vargas. Tá? Agora, é, não, mas é que é contado, né? Agora, vamos lá. Juscelino Kubitschek, deixa eu ser, ó, eu só tô aqui pra, não me matem, né? Assume, vence as eleições com alto grau de populismo. Juscelino Kubitschek, do PSD, que era o partido do Vargas anteriormente, antes do Vargas fundar o PTB. O Juscelino Kubitschek, ele era, foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador de Minas Gerais, né? Nasceu em Diamantina, Minas Gerais. E ele assume a presidência, ele vence a presidência. O vice dele era o João Goulart, do PTB. O vice dele era o João Goulart. O João Goulart, o cara que mais ficou aí, perto do poder, né? Até assumir, depois tomou o golpe. Qual que é o nome da política do Juscelino Kubitschek? Política desenvolvimentista. É o chamado nacional desenvolvimentismo. Tá bom? O que é que vai acontecer? O Juscelino Kubitschek, ah, o Juscelino Kubitschek, pelo amor de Deus, o João Pé, por favor, não tem que dar uma palma, né? Ele era difícil demais. Ele tá chamando, chamando o Marinho. A política dele se chama política desenvolvimentista, o chamado plano de metas, que ele fala assim que ele vai tentar fazer várias metas no seu governo. Tá bom? O slogan dele, ou o jargão que ele utilizou, é fazer o Brasil crescer 50 anos, só que em 5. Por que 50 em 5? Porque o mandato presidencial pela Constituição era de 5 anos, não era de 4. E era sem direito à reeleição. É uma política de desenvolvimento. Só que, atenção, obrigado, viu, mozão? Só que, nessa política de desenvolvimento dele, ele não rompe com os Estados Unidos. Tá? Então, você já sabe, ele vai cumprir mandato. Ele vai terminar mandato. Pelo contrário, ele ainda pega muito dinheiro emprestado com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. E isso vai ser a sua ruína, inclusive, tá? Ruína sim, entre aspas. Certo? O que que ele vai fazer? Vamos investir em várias áreas. Primeiro, plano, que já era um negócio bem antigo, construir uma nova capital federal. Detalhe, o plano de construir uma nova capital federal, independente de onde se tinha, ou de uma nova capital, é um plano que vinha de muito tempo. Ele já era promovido, ele já era discutido pela Constituição de 1891. Mas quem que vai colocar em prática é o Juscelino Kubitschek. Professor, é verdade que a nova capital federal era pra evitar bombardeio da Guerra Fria, da União Soviética? Não, gente. Isso aí pode ser utilizado até só como justificativa. Mas não era por isso. O que que a União Soviética era querer bombardear o Brasil? Você podia utilizar isso como justificativa. Qual que é o plano que a gente já viu em vários outros presidentes, inclusive Getúlio Vargas, se vocês quiserem, eu falo aqui de Afonso Pena fez isso também, na Primeira República, é... O plano é desenvolver o interior do Brasil. É conectar o interior do Brasil ao desenvolvimento. Por isso a construção de Brasília, uma nova capital federal no centro-oeste brasileiro. É tirar Brasília, tirar a capital de regiões que já estavam já manjadas há muito tempo e levar essa capital pra poder ajudar a desenvolver outras áreas. tanto é que junto com o plano de metas veio a ideia de construir rodovias federais ligando Brasília a todas as capitais do Brasil. É claro que não ficou pronto lá no governo do JK. Tá bom? Mas, vocês entenderam? Agora, e ele consegue? De certa forma, ele consegue. Só que tem poréns. Vamos lá, que aqui é muito importante porque o Juscelino Kubitschek é bem cobrado. Talvez de todos os que a gente vê aqui é o mais cobrado junto com o Vargas. A construção de Brasília ela promove no Brasil o chamado êxodo rural. Então, a população brasileira do campo começa a ficar menor do que a população da cidade. E essa virada de zona rural para zona urbana vai acontecer mais ainda nos anos 60. Mas, aqui, a gente já tem forte no Juscelino Kubitschek. O negócio já estava acontecendo. Os trabalhadores que são os chamados na época eles chamavam de candangos que vinham do Nordeste ou do Norte para a construção de Brasília. Mas, era para construir. Brasília era uma cidade elitista. E, desculpe, se alguém é de Brasília ela ainda é elitista. Assim como várias outras cidades, se mozão quiser falar alguma coisa aqui fica sempre como urbanista à vontade. Assim como várias outras cidades também são elitistas. Então, ela já está até virando. A viradinha. A viradinha. Não, mas eu quero. Lógico. Então, Brasília foi planejada Lúcio Costa e Oscar Niemeyer né, mozão? Mais os trabalhadores que a gente fala assim quem gostou de Brasília? Foi Lúcio Costa. Não, eu estava falando do operário, do trabalhador. Nossa, hoje está difícil demais hoje. Opa, travou. Nossa, deu um lag aqui. Vocês viram isso? Será que é o caso de chuva? Vocês viram isso na tela? Acho que apareceu aí. Agora, quem que vai construir mesmo são os trabalhadores. E são eles, por exemplo, que a maioria hoje que ficaram em Brasília vivem hoje nas regiões, né? Na cidade de Água, meu irmão mora em Brasília. Brasília vivem nas cidades satélites de Brasília. Porque Brasília mesmo é uma cidade para o político, para desembargador, para esse tipo de trabalho. Hoje aumentou, hoje é menos até, mas sempre foi, né? Assim. Agora, e aí você tem depois desse êxodo primeiro para Brasília, depois você tem para outras regiões que começam a receber indústrias do governo JK. A gente está falando de São Paulo, a gente está falando de Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Então, você tem agora os retirantes nordestinos, muitos deles chegando no sudeste, chegando no sul. Por quê? Porque agora o Brasil começa também a receber investimento de indústrias internacionais, multinacionais, de bens de consumo duráveis e não duráveis. Automóveis, principalmente, mas tecidos, roupas, certo? Eletrodomésticos, o Brasil começa a receber. E esses dias até o meu primo, eu e meu irmão, a gente tem um grupinho lá de WhatsApp, o meu primo perguntou por que não se investiu em ferrovia no Brasil? Por que isso estaria contra o plano de metas de Juscelino Kubitschek? Todo mundo fala assim, poxa, se o Brasil tivesse uma linha férrea, sabe, seria interessante, além da questão de custo, mas seria interessante. Mas por que que lá quando teve a oportunidade não investiu? Porque se o Brasil agora está produzindo automóvel, é a chegada da Volkswagen, da General Motors, você precisa ter estrada para rodar. Então, o Juscelino, ele optou pelo transporte rodoviário para ter investimento, esse investimento que vem de fora, certo? pensou menos na questão do Brasil, na minha opinião, tá? Agora, guardem isso, rapidinho, mozão, só para falar. Isso que o Juscelino Kubitschek está falando, você pode falar assim, que maravilha, agora você tem, aqui bombaram, né, aquelas propagandas, propagandas, inclusive, bem machistas, né, da mulher com liquidificador, com batedeira valita, sabe, aquelas, as pinap, né, aquela coisa com batedeira, isso aí bombou, agora o Brasil tem, o Brasil produz, né, o Brasil constrói. Isso acentuou as desigualdades regionais no Brasil, porque os centros urbanos passaram a receber muitos trabalhadores, mas outras regiões foram esquecidas, tá? Isso acentuou as desigualdades regionais. E só pra fechar, só pra fechar, o tanto de empréstimo que o Juscelino Kubitschek pegou pra essa, essa política desenvolvimentista, teve consequência, e é a inflação. A moeda desvalorizou. A gente ficou muito dependente do capital internacional. Então, por um lado, a gente vai chamar esse período de anos dourados, inclusive, pode ser cobrado pra vocês, é período de grandes cantores do rádio, Ângela Maria, Calbi, Calbi Peixoto, é período de bossa nova sendo exportada, sabe? É período de música brasileira, no auge, anos dourados, agora as pessoas têm rádio, fica mais barato porque você produz o rádio no Brasil. Então é esse período, é esse período. Mas, você tem desigualdades sociais, porque a concentração de riqueza ainda fica nas mãos dos grandes empresários. você tem a acentuação da concentração de riquezas e a acentuação das desigualdades regionais, porque não eram todos os lugares do Brasil que você tinha os centros desenvolvidos. Guardaram isso? Pode falar, mozão. Eu estou seguro hoje. Hoje a gente está difícil demais. Cestou, né? Ele não está deixando eu chegar perto. Boa noite, meu povo e minha pobre. Agora, a pequena vai falar daquelas. Seja muito bem-vinda. Amores, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, eu usava muito esse período na redação, porque foi um período que, historicamente, ele foi extremamente importante e marcante para o país e o formato de cidades que nós conseguimos enxergar na mecânica urbana do Brasil hoje em dia. Como assim? Não só pela construção da capital, quando o Juscelino Kubitschek assumiu, que já tinha propostas de se construir Brasília, ele criou a Companhia de Desenvolvimento da Nova Capital. Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Não, não, não. Peraí, eu vou ter que colar o nome. É Companhia Urbanizadora da Nova Capital. Ele criou essa companhia porque... Você sabia que ele fez isso em Belo Horizonte? Foi, foi em Belo Horizonte. Não, essa companhia foi criada em Belo Horizonte e depois ele transferiu para Goiás porque teve um... Estou pedindo para você abrir a câmera. Claro. Porque teve um concurso para que se escolhesse o melhor projeto para a Fundação de Brasília. E nesse concurso participaram vários arquitetos e urbanistas e o Getúlio Var... Getúlio Var... O Oscar Niemeyer... Eita! O Oscar Niemeyer ele já trabalhava nessa companhia, ele já conhecia o JK e aí o projeto dele foi escolhido junto com o Lúcio Costa. O Lúcio Costa fez o traçado urbano de Brasília e o Oscar Niemeyer as grandes obras como ele já estava fazendo outras obras no Brasil. Por que que o Jataká escolheu o Oscar Niemeyer? Primeiro, pelo histórico e pelo envolvimento que o Oscar Niemeyer teve com um importante arquiteto que a gente conhece na história da arquitetura que é o Le Corbusier. É uma figura muito importante no modernismo, para a história do modernismo no mundo. Além das influências de Walter Gropius, Gregory Warchavski que eram grandes arquitetos na época e foi muito importante porque isso trouxe aquilo que tinha sido discutido na semana de arte moderna e que ainda estava em processo. Quando vocês estudaram a semana de arte moderna lá na literatura vemos que tem as três fases. A primeira fase do modernismo a segunda e a terceira. A terceira fase é a que vai de 1940 e ela vibora até hoje. Então, assim, você ainda tinha ainda que o modernismo tenha chegado no Brasil um pouco tardiamente ainda se tinha esse conceito de querer romper com aquela coisa do passado. E a arquitetura e o modernismo aqui no Brasil de fato uma obra originalmente brasileira se começou no modernismo porque até então a gente importava muitos estilos aquelas coisas neocolonial, neoclássica, aquelas coisas todas. Então, para o que o Juscelino é... Peraí, Alane, eu já vou te dar um exemplo de como a gente pode citar esse período na redação. Então, assim, é... Para... O que o JK queria para o Brasil que era uma modernização do Brasil o modernismo e as construções modernistas eram a cara do que ele estava precisando naquele momento. Como que eu citaria esse tema? Ó, mobilidade urbana, desigualdade social, industrialização tardia, êxodo rural, êxodo rural, desindustrialização, gentrificação, é tudo isso. Por quê? Porque tudo... Sempre que vocês forem fazer uma redação, eu usava muito a história ao meu favor em redação, na intertextualidade, porque tudo começa de algum ponto. Então, como a gente vive hoje consequência de algo que aconteceu lá atrás, fica... Já é meio caminho andado você contar a história de alguma coisa, porque você já faz intertextualidade com a história, entendeu? Então, assim, às vezes tá sem ideia, ai, meu Deus, caiu um tema que eu não sei. Volta lá na história, opa, como é que isso aqui começou? De onde que veio? Por que que tá acontecendo agora? Ah, foi a industrialização lá atrás, foi tardia por causa de quê? Né? E esse período foi muito importante porque, embora nós tenhamos todo esse crescimento, industrialização, tava acontecendo aqui no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente, no estado de São Paulo, né, no sudeste, ainda tinha um... uma coisa muito forte dos coronéis e do café. Então, houve uma vista grossa pra os projetos urbanos nas cidades brasileiras aqui no Brasil. Então, quando chegam essas indústrias pra cá, quando chega esse contingente de gente do êxodo rural, mais imigrante que veio da Segunda Guerra, mais não sei o quê, não tinha espaço pra todo mundo, cada um foi ficando onde que dava, né? E aí, como os poderes políticos da época, né, as prefeituras, quem era vereador e tal, ainda eram muito ligados a essa elite agrária, não tinha tanto... não tinha tanta importância. Tanto que, o que que isso acarreta? Acarreta numa cidade que tardiamente vai ter sérios problemas pra resolver com relação ao urbanismo. vias apertadas, é... problema de, vou supor, de ventilação urbana, você tem muitos prédios altos dentro de um gabarito de rua muito apertado e, assim, é uma altura que não cabe. Então, assim, vários problemas com relação a isso, né, com relação a esgoto, via fluvial, via pluvial. Antigamente não era construído via pluvial e fluvial separado, via fluvial é... rede de esgoto por fluvial pra escoamento da água de chuva. Você não tinha leis com relação a resíduos sólidos e lixo de indústria. Então, assim, foi tudo... foi do jeito que foi. Então, assim, hoje... Então, como é que vocês podem aplicar isso? Né? Numa redação que pode pedir questão ambiental, questão de indústria, de, né... É... Normalmente que começou nessa época. não se tinha plano pra o que ia acontecer muito tardiamente. Começou a se construir nas cidades. Eu não sei se eu... Eu já vi questão de plano diretor. Já caiu no Enem? A respeito de planos diretores, né? Que é um plano que você faz nas cidades numa previsão de crescimento daqui a 10 anos. A cada 10 anos ele é refeito. É... Antigamente, eu não sei como é que tá hoje, eu tenho até que revisar. Tinha um número mínimo de moradores, de habitantes numa cidade pra que você tenha um plano diretor. Eu não sei se esse número ou se isso ainda é uma regra. Tá? É... Poderia caracterizar os traços arquitetônicos que foram feitos em Brasília? É... Pedro, o que você quer dizer com traços arquitetônicos? Tipo assim, estilo arquitetônico? O estilo arquitetônico foi modernista, né? Os traços do Niemeyer geralmente são orgânicos porque tem até uma frase dele que ele fala que na natureza não existem ângulos de 90 graus. Ele se inspira muito na natureza, na plástica do concreto armado. lembrando que a tecnologia do concreto armado começou mais ou menos na década de 40, né? O concreto armado é aquele concreto que você tem uma estrutura de aço dentro, daí você cobre com o concreto que é uma mistura de cimento, areia, brita, né? E quem vai fazer arquitetura e engenharia aí vai ver isso com muitos detalhes e que não se deve construir com areia molhada. Isso eu lembro. Ui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu tinha visto porque, ah, né? Então é isso aí. Eu ia falar mais alguma coisa do Niemeyer. Ah, tá, lembrando, gente, isso que eu ia falar. Que o Niemeyer, quando ele fez a construção de Brasília, ele carregava muitos ideais comunistas dentro do do seu projeto, tá? Assim, não é o comunismo, ah, não. É, assim, projetos que visam uma cidade social. Vamos supor, tem uma construção no Rio de Janeiro, tem aqui o Copan, né, que foram feitos nessa época e que eles visam esse negócio de uma construção social. o que é uma construção social? É uma construção que visa o morador olhar para o outro. Então, assim, se eu tenho dentro de um mesmo prédio, né, de um conjunto, habitações que eu posso ter pessoas de alta renda e de baixa renda vivendo lá, eu tenho mais consciência da sociedade que eu vivo. Porque se eu tenho, vamos supor, se eu tenho um poder aquisitivo muito alto e eu moro no mesmo prédio que eu vejo uma pessoa de baixo poder aquisitivo vivendo e eu convivo vendo as dificuldades que ela tem, eu tenho consciência, vamos supor, a respeito de imposto que aquela pessoa ela não deve pagar a mesma carga de imposto que eu porque vai faltar no dela, que isso é injusto. Então, assim, dentro dessas construções modernistas ainda tinha uma questão de fazer com que os habitantes criem uma consciência social. A arquitetura tem muito disso. Hoje, infelizmente, vários arquitetos e urbanistas pensam no dinheiro, mas um dos objetivos da arquitetura e do urbanismo é você criar uma consciência nas pessoas e fazer com que a cidade se torne uma organização, um organismo vivo, que você tenha essas consciências e que se trabalhe como uma população unida. independente da sua opinião política, da sua religião, do time de futebol que você torce, é tipo assim, se eu sou de direita e minha vizinha é de esquerda, nós dois temos que nos incomodar de ter uma pessoa na rua, porque a rua não é um lugar de morada. Vocês entendem? Então, assim, muito desse pensamento vem dessa cidade social que foi construída nessa época. Então, assim, isso também cabe em redação caso caia algum tema de desigualdade social, de saber ver o outro e etc. E é isso. Ah, obrigada, Key! Obrigada, Key! Acho que amanhã eu vou te ver, Key. Beijo pra você, beijo seu coração, beijo pra todo mundo e no final... a Key é minha cunhada. A Key é minha cunhada. Gente, eu sou muito feliz porque antes eu era pessoa muito sozinha, agora eu tenho várias cunhadas. Daqui a pouco eu volto para mais informações. Tenta dar uma calmada no Wood aí. Eu tenho uma bronquinha nele ali agora, né? Enfim, vamos lá. Gente, eu sei, fica branco aqui porque esses cachorros eles estão... O Wood, especificamente, eles estão trocando de pelo. E também com essa pelaiada aí não tem jeito. Solta mesmo, né? Obrigado, mozão. Vamos embora, gente. Então, assim, Juscelino Kubitschek acaba o seu mandato com essas questões que a gente falou. Mozão também relatou isso aí. Foi muito legal. Acho legal fazer um corte disso que você falou, viu? Vamos lá, então. E aí a gente chega agora o próximo presidente do Brasil que vai ser eleito. Deixa eu colocar aqui. Vai ser... Odi. Eu estou ficando nervoso com você. Estou não, tá, gente? É só para... Parou. Não, não é com você. É com ele. O próximo presidente do Brasil... Gente, desculpa. Não tem jeito, não. Tá bom? Opa. É o Jânio Quadros. Ele foi eleito com alta popularidade e aqui a gente tem o que a gente pode chamar realmente de populismo. Porque o Jânio Quadros, entre outras coisas, é o que menos tempo governou. Entre outras coisas, o Jânio Quadros, ele era o superpopulista. Para vocês terem noção, o símbolo da campanha dele era a vassourinha, que o jingle, né, falava varre, varre a vassourinha, varre a bandalheira, os bandidos, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado, né? O Jânio Quadros é a incerteza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrânea, vamos vencer com o Jânio. O Jânio era do PTN, era um pouco desconhecido do partido, que é o Partido Trabalhista Nacional, mas o PTN estava em aliança com a UDN. Lembra da entreguista UDN, União Democrática Nacional? Pois é. O Jânio Quadros, ele é eleito acusando o Juscelino Kubitschek de corrupção. Ele xingou, acusou muito o Juscelino. Então, a campanha dele foi pautada em crítica ao Juscelino Kubitschek. A vassoura é vamos varrer a corrupção do Brasil. Tá? E outra coisa, o Jânio Quadros, ele é aquele cara que no meio de um comício, teve uma cena que no meio de um comício, o Jânio Quadros ele para, abre o paletó e tira um sanduíche de mortadela de dentro do paletó e começa a comer. Isso era tudo muito pensado. Tá? O Jânio Quadros isso é tudo muito pensado. A política vai ser legal de comer pastelzinho, o político vai e come pastelzinho na feira, que não sei das coisas. É coisa de Jânio Quadros para mostrar para o povo que ele comia comida para o povo. Certo? Ah, tinha a questão de caspa exatamente no paletó, né? Você tinha tudo isso. Ah, eu não coloquei o slide, desculpa, gente. Obrigado. É que sai falando, né? Bom, mas tá aí pra vocês. Agora, tem uma questão. A presidência naquele período, as eleições eram um pouco diferentes de hoje. Hoje você elege uma chapa pra presidência. Naquele tempo não se elegia a chapa. A chapa era pra presidente e existia uma chapa à parte pra vice-presidente. Então você votava pra presidente e tinha eleição também para vice-presidente. isso podia gerar inclusive várias várias questões extremamente contraditórias. Quem foi eleito vice-presidente do Brasil foi o João Goulart. De novo. Porque o João Goulart foi ministro do trabalho do governo Vargas, vice-presidente do Brasil do governo Juscelino Kubitschek e é de novo vice-presidente do Brasil do governo Jânio. Ele não ficou em segundo. Ele foi candidato à vice-presidência. Ele tava construindo a carteira política dele. O Jânio Quadros ele tem uma política em poucos meses extremamente moralista. Olha o que o jingle dele falava. A favor da moral e dos bons costumes. Ele proibiu roupas curtas em lugares públicos. É o chamado biquíni em praia. No particular se podia. Mas roupas curtas, shortinho, biquíni em lugares públicos era proibido. Ele proibiu lança perfume em festa de carnaval que era uma tradição brasileira o lança perfume. Proibiu jogos de azar e briga de galo. Briga de galo tem que proibir mesmo porque porque, pô, coitado você colocar animal pra brigar? Oi? No ano passado eu achei um vizinho meu fazendo ria de galo no lote lá atrás na minha rua é interior de Minas fazendo ria de galo olha aí Eu tive que chamar a polícia é a minha mãe se chamando anônimo mas eu tive que chamar E outras coisas só pra vocês terem noção quando eu era criança o Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo ele já tava velhinho aí ele morreu né talvez ele proibiu skate no Brasil skate na cidade de São Paulo não podia ser skatista em São Paulo porque ele falava que skatista depredava patrimônio e usava droga não precisa ter noção ele era uma figura extremamente conturbada e tal né o que que ele vai fazer? O Jânio Quadros nesse sentido a gente falou da política moralista mas em outros sentidos ele tentou fazer diferente sabe aquele cara assim se eu fosse eleito presidente do Brasil eu ia fazer diferente é o que ele fez ele procurou fazer uma política externa neutra você já sabe que ele não vai terminar mandato nem União Soviética nem Estados Unidos mas por conta disso ele acabou rompendo com Estados Unidos ele negociou a dívida com o FMI negociou a dívida com o FMI e rompeu e rompeu e aí? a própria UDN que apoiou ele falou assim peraí você tá rompendo pior nessa ideia de fazer política neutra de fazer política neutra sabe quem que veio pro Brasil pra receber medalha? o Tiago Evara tem uma foto do Jânio Quadros algumas fotos do Jânio Quadros com o Tiago Evara então ele falou assim ó eu sou neutro eu não vou romper nem com um nem com o outro eu recebo os dois só que os chamados lembra dos grupos entreguistas foram loucura o que que esse Jânio Quadros tá fazendo? o que que esse Jânio Quadros tá fazendo? detalhe tinha a influência do vice que era o João Goulart que era um populista e um progressista não era comunista tinha mas boa parte era feita pelo próprio Jânio Quadros tá? e o Jânio Quadros ele não gostava do vice por causa dessa relação que a gente tinha de ter eleições diferentes pra cada um ele queria que o vice não tocasse nele e o Jânio Quadros queria ter uma política onde ele fosse o moralista e o centralizador só que ele começa a receber críticas de quem antes apoiava começou a criticar como é que você rompe com os Estados Unidos a gente recebendo investimento dos Estados Unidos você vai lá e rompe com os Estados Unidos certo? e aí o que ele faz? ele faz um plano golpista gente isso aí é a coisa mais incrível é só a história do Brasil que consegue trazer isso pra gente ele renuncia ao mandato foi em agosto né? se eu não me engano agosto ou setembro ele renuncia ao mandato com alguns meses de mandato e ele fala no discurso dele no mandato forças ocultas me impedem de governar ele queria o que? vamos lá ele aproveitou que o vice-presidente do Brasil estava na China a China era um país socialista e ele tentou falar assim ó forças ocultas me impedem de governar quem? esse vice aí esse vice aí é comunista o que ele queria? queria que com a renúncia o povo e as forças armadas não aceitassem a renúncia dele e falassem assim não, a culpa é do teu vice porque o vice ainda é um resquício lá no Vargas a gente tira o vice e você fica então ele renuncia assim e o resultado? o resultado é que ele deixou de ser presidente viraram as costas pro João João Quas o plano golpista deu errado a renúncia fazia parte do plano golpista a renúncia deu errado tá a renúncia deu muito errado muito errado né aí começa agora agora vem o fantasma do comunismo o Tiago falou assim visitando a casa do Tchê no forte de San Carlo de La Cabana vi que ele recebeu o título de pedagogo por estar à frente do sistema educacional cubano a camarada de profissão vocês entenderam deixaram ele ele virou ele virou deputado tá gente ele foi o deputado inclusive na ditadura e foi o primeiro mandato caçado da ditadura pelos ditadores ele teve o primeiro mandato caçado da ditadura militar depois depois da ditadura ele virou prefeito de São Paulo né bom enfim o governo do Jânio Quadros acabou por aí e aí quem que entraria entrou na verdade como presidente mas não com totais poderes quem João Goulart o Jango o João Goulart naturalmente tem que assumir a presidência porque ele é o vice correto correto ele assume ele assume o João Goulart assume sim a presidência do Brasil só que de alguma forma o plano golpista do Jânio Quadros de alguma de alguma alguma coisa deu certo nesse plano golpista que é respingar no João Goulart o João Goulart estava na China as forças armadas brasileiras falaram assim você é comunista a gente não quer o Jânio mas também não quer você o Brasil é forçado é uma manobra a virar uma república parlamentarista o Brasil já foi parlamentarista de 61 a 63 o Jânio Quadros caiu saiu o João Goulart continua como presidente mas ele não tem amplos poderes de presidente porque o Brasil vira uma república parlamentarista a gente passa a ter o primeiro ministro e quem que era o primeiro ministro a maior parte do tempo foi o Tancredo Neves pra vocês terem noção o Tancredo Neves foi o primeiro ministro no Brasil como assim ele continua sendo presidente mas ele não pode vetar coisas que vem da Câmara ele tem uma uma ação muito reduzida ou seja ele não pode cumprir o seu mandato como presidente de uma república presidencialista vocês compreenderam? o Brasil vira parlamentarista de 61 a 63 e como que volta ao presidencialismo com o governo do João Goulart? a proposta era do próprio cunhado do João Goulart que era governador do Rio Grande do Sul depois foi governador do Rio Grande do Sul foi governador do Rio de Janeiro que era o Leonel Brizola o Leonel Brizola ele faz a proposta de fazer um plebiscito olha só que interessante que é consultar a população se a população quer o retorno ao presidencialismo e se a população quiser o retorno ao presidencialismo sai a figura do primeiro ministro e a figura do presidente volta a ter importância e o presidente era o João Goulart compreenderam? vocês compreenderam? e aí no plebiscito a gente tem o retorno ao presidencialismo então de 63 até 64 agora o João Goulart governa como presidente numa república presidencialista tá bom? numa república presidencialista e aí que ele vai conseguir colocar as suas emendas seus planos seu trabalho em pouco tempo porque vai sofrer o golpe ele vai fazer o que? ele vai promover propor a política econômica dele são os chamados planos trienais tá? porque na verdade esses planos trienais já eram lá de 61 quando ele assume mas ele não estava conseguindo colocar em prática né? plano trienal seria ele falava que ele ia reduzir imposto tá? na questão econômica o que que pega mesmo pro João Goulart é porque naquele tempo o Brasil muita desigualdade social a gente fala naquele tempo parece que hoje não tem claro que tem e você tinha muita força de movimentos populares movimentos sociais no Brasil assim como até hoje ainda tem desses movimentos talvez os mais fortes eram as chamadas ligas camponesas são movimentos que foram inclusive o germe do MST você sabia que o MST surge nos anos 80 mas ele é ele é um resultado de vários movimentos que vem desde os anos 40 50, 60 na história do Brasil as chamadas ligas camponesas que lutavam por reforma agrária no Brasil o João Goulart ele pega e lança o plano de reformas de base vamos reformular questões importantes sociais importantes na história do Brasil entre as reformas de base consta reforma bancária reforma tributária várias reformas a principal a reforma agrária é o seguinte vamos definir aqui é muito importante vamos pegar terras que não cumprem função social função social que significa que elas não servem nem para comércio elas não estão sendo utilizadas nem por moradia nem por comércio e vamos reformular vamos reformar com indenização ah professor eu achava que não tinha indenização com indenização aqueles que vão perder a terra paga-se para aqueles que vão perder a terra e vamos fazer a reforma agrária no Brasil o que que ele faz ele vai na central do Brasil faz um comício na central do Brasil anunciando na reforma agrária lotou movimentos sociais partidos políticos povo trabalhadores estudantes lotaram a central do Brasil e foram a loucura com o João Goulart o João Goulart ele era bem populista bem carismático estava lá ele a esposa dele lotaram o comício na central do Brasil quem que ele está cutucando fala pra mim escreve pra mim no chat quem que ele cutucou quem que não vai gostar disso está parecendo com hoje eu sei mas a elite vai ter um nome que a gente falou lá no governo Vargas os grupos entreguistas elite igreja católica extremamente tradicional é exatamente você tinha o pessoal da tradição família e propriedade você tinha a liga das mulheres católicas mineiras Minas Gerais extremamente tradicional os empresários guardem isso muitos empresários exército brasileiro que estava querendo dar o golpe desses lembra 1954 quando Vargas se matou a UDN União Democrática dos Estados Unidos com o agravante do que eu falei pra vocês o Robert Kennedy veio no Brasil em 61 quando o João Goulart assumiu como presidente ainda mesmo que tenha virado parlamentar pedir apoio do Brasil pra pra Bahia dos Porcos pra invadir Cuba e o João Goulart falou que não apoiaria o Robert Kennedy irmão do presidente dos Estados Unidos John Kennedy ele volta pros Estados Unidos e fala o Brasil tá virando Cuba olha a propaganda da Guerra Fria tá e aí e aí a Operação Condor foi a prática dos Estados Unidos de apoiar as ditaduras na América Latina ela é mais visível nos anos 70 mas ela já existe aqui essa ideia do apoio essa ideia da ajuda nossa avó foi da TFP gente sai um destacamento do exército atenção que isso é muito importante saiu um short esses dias aí de juiz de fora para o Rio de Janeiro apesar da capital ser agora Brasília se ainda tinha poder político no Rio de Janeiro anunciando um golpe de Estado lá no 31 de março de 1964 e primeiro de abril de 1964 coincidentemente o dia da mentira né sai um golpe o dia da mentira pra desmoralizar ainda o golpe de Estado o João Goulart corre pra Brasília pede apoio da Câmara dos Deputados e do Senado ele pede apoio da Câmara dos Deputados e do Senado que cruzam os braços e falam assim a gente não vai contra o João Goulart ele vai pro Rio Grande do Sul mas ele ainda tá no Brasil e aí o presidente do Senado declara vacância na cadeira presidencial ó, tá sem presidente mas ele ainda tava no Brasil isso era proibido por Constituição se ele estava no Brasil ainda ele ainda era o presidente declara vacância e nomeia o Ranieri Masili como presidente presidente da Câmara dos Deputados como presidente do Brasil interino certo foi dado o golpe o presidente João Goulart estava no Brasil ainda estava no Brasil no Rio de Janeiro ocorreu antes do golpe antes do golpe a a a marcha da família a marcha da família com Deus pela pela liberdade propriedade eu vou mostrar a imagem pra vocês daqui a pouco e aí o João Goulart o que que acontece com ele ele sofre um golpe de estado ele tava no Brasil ele não renunciou ele não renunciou ele sofre um golpe de estado o Ranieri Masili vira presidente do Brasil o João Goulart aí sim ele tem que fugir ele foi pro Uruguai ele vira presidente do Brasil por 15 dias só que o governo tá o Conselho Supremo da Revolução que eles chamavam que era formado por 3 militares ministro do Exército ministro da Marinha ministro da Aeronáutica tá o ministro do Exército era nada mais nada menos do que Humberto Castelo Branco vai ser o primeiro presidente ditador eles que vão governar o Brasil durante esses 15 anos esses 15 dias desculpa é uma junta militar o presidente da Câmara que seria o presidente ele fica secundário ele deixa os militares governarem por esses 15 dias tá bom e aí foi dado o golpe militar tranquilo? tranquilo pra todo mundo? imagens quero imagens me dá imagens aqui a figurinha lá em cima é o João Goulart com a sua esposa no comício da Central do Brasil tá bom a fotografia dele lá no comício da Central do Brasil e embaixo os movimentos apoiando na Central do Brasil as faixas falando da reforma agrária apoiando do lado foi a resposta às reformas de base é a a marcha da família com Deus pela liberdade olha o discurso deles o Brasil não será uma Cuba vocês estão vendo isso sem repetir muitas vezes ó hoje tem gente falando que o Brasil agora a história é falar o Brasil não vai ser Venezuela eu só quero lembrar dos amiguinhos que a Venezuela não é socialista tá bom não é socialista mas não vamos entrar nesse assunto e aí você tem o Brasil não será uma nova Cuba né reparem que são só pessoas da marcha da família com Deus da classe média se fosse hoje eles estariam vestindo camiseta da CBF não estariam se fosse hoje eles estariam hoje vestindo camiseta da CBF naquele tempo não tinha essa ideia né olha só e eles vão lá e pedem o golpe de Estado e foi dado o golpe então ocorreu um golpe de Estado se fosse hoje eles estariam torcendo pra Copa vamos lá e aí começa a ditadura militar e nosso próximo assunto há questões opa vamos fazer duas questões aqui vamos embora gente texto 1 programa do Partido Social Democrático o PSD ENEM 2018 é indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros a manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas visando reter no país a maior parcela possível dos lucros aferidos texto 2 programa da União Democrática Nacional então é o programa do PSD do partido e depois da União da ODN o capital apelar para o capital estrangeiro necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional e sobretudo para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas dando-lhe um tratamento equitativo e liberdade para a saída dos juros considerando as décadas de 50 e 60 no Brasil os trechos do programa do PSD e do ODN convergiam na defesa eles convergiam significa que eles iam ao encontro eles não divergiam eles convergiam a autonomia de atuação das multinacionais b descentralização da cobrança tributária c flexibilização das reservas cambiais d liberdade de remessa de ganhos e captação de recursos do exterior tá fácil né tá fácil né alternativa é os dois partidos estão falando sobre captação de recursos do exterior gente os dois partidos queriam de alguma forma captar recursos do exterior aí entra naquela história que eu falei pra vocês os políticos brasileiros que não romperam não romperam com os Estados Unidos abriram pro capital exterior eles conseguiram concluir o mandato deles Dutra Juscelino Kubitschek os dois eram do PSD abriram as portas do Brasil pro capital estrangeiro aí veio Vargas era do PTB que não tá aqui o Vargas rompeu com o capital estrangeiro caiu morreu aí a gente tem também eu falei do Juscelino Kubitschek o Jânio Quadros pula ele era do PTN mas a UDN apoiava mas parou de apoiar porque ele rompeu com o capital estrangeiro né aí caiu e o João Goulart era do PTB também rompeu com o capital internacional caiu também então tá aí pra vocês por que que não pode ser a letra A autonomia de atuação porque eles não discutem os dois programas não estão falando de autonomia de empresas multinacionais estão falando de captação de recurso por isso tá eu sei que ela pode confundir mas aí você tem que ir no texto eles não estão falando de autonomia de empresas estão falando de captação de recurso tá bom vambora gente por que que não pode ser a B descentralização da cobrança tributária porque eles também não estão falando de descentralização de cobrança tributária inclusive centraliza a cobrança tributária os dois partidos tá bom era uma questão econômica essa questão eu adoro essa questão muito famosa no Enem Enem 2016 que a gente falou aqui governo do Juscelino Kubitschek novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira então nós temos aí duas mulheres num carro que carro que é esse mozão? essa banheira maravilhosa revista o Cruzeiro de 1960 em Brasília tudo novo no Brasil que mundo maravilhoso é Juscelino Kubitschek no anúncio há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 50 e 60 olha só olha o comando da questão no entanto tais referências omitem quer dizer que não falam de uma outra coisa omitem transformações que impactaram os segmentos da população quais segmentos? a propaganda é muito bela mas omite algumas informações como o que? a exaltação da tradição colonial gente não tem nada a ver de colônia aqui Cinca Chambor é o nome do Cábal Cinca Chambor obrigado é uma construção da área francesa ok obrigado redução da influência estrangeira na verdade não tinha tinha muita influência estrangeira C ampliação da imigração internacional D intensificação da desigualdade regional e E desconcentração da produção industrial gente alternativa D parabéns aí pra quem acertou lembra que a gente falou aqui ó intensificação da desigualdade regional por quê? porque isso que você tá vendo na propaganda só tinha em algumas regiões do Brasil industrializadas então isso intensifica a desigualdade regional é Brasília é lindo tem São Paulo tem Rio e o resto do Brasil não tem porque são zonas industrializadas que vão receber esses anos dourados então esses anos dourados que a gente fala do Juscelino Kubitschek guardem isso não é pra todos e todas tá bom? tranquilo? a E fala desconcentração da produção industrial na verdade não concentrou a produção industrial em eixos urbanos aí como Brasília Rio de Janeiro São Paulo dourados porém depende tá bom? reserva campeão é reserva de dinheiro tá bom? agora chegamos na ditadura falamos do golpe chegamos na ditadura vamos lá que agora a gente passa aí pelo cinco presidentes da ditadura muita atenção é o seguinte gente vocês podem perceber que eu coloquei escrito aqui em cima vou até baixar aqui vou ter que baixar aqui ditadura civil empresarial militar poxa porque que você não tá chamando de ditadura militar você pode chamar de ditadura militar porque era uma ditadura onde os presidentes eram generais tá bom? onde os presidentes eram generais agora durou de 64 com o golpe João Goulart até 85 com a redemocratização vamos só destrinchar o nome ditadura civil empresarial militar civil por quê? por dois motivos a gente vai ver ao longo do tempo aqui teve apoio de parte da população civil teve mas esse apoio durou pouco tempo tá? só pra explicar o pessoal acha que a população apoiou a ditadura militar do início ao fim e não mas principalmente de setores da classe média lembra da tradição família e propriedade? marcha da família com Deus pela liberdade? tá? sacaram né? o que vocês estão debatendo aí? vamos embora empresarial porque afinal de contas a ditadura militar foi apoiada pelos empresários então a gente chama de ditadura civil empresarial porque foi apoiada por empresários e militar porque eram os militares do comando só pra vocês terem noção a gente pode citar vários empresários aqui que apoiaram a ditadura militar eu vou citar dois vou citar dois Silvio Santos ganhou inclusive terras na ditadura militar Silvio Santos e Roberto Marinho Jornal O Globo depois teve o Grupo Globo né? empresários de sucesso fortes no Brasil apoiaram Jornal O Globo Roberto Marinho é o mais né? mas você sabe que a Globo depois ela fez autocrítica né? fez autocrítica né? vocês lembram disso quando foi o foi o William Bonner que falou isso foi que ele falou assim que ele fez uma autocrítica ao vivo no Jornal Nacional mas ele já tem uns 15 anos acho tá? vamos lá é o seguinte é chocada vamos lá gente gente eu vou pedir pra vocês só focarem aqui porque eu eu por exemplo pra mim é muito fácil eu não olho o chat e saio falando aqui mas eu gosto de olhar o chat porque pra pegar as dúvidas de vocês agora se vocês estão discutindo coisas que não são da aula eu não posso controlar isso de verdade mas vocês se atrapalham porque o chat a gente desde o começo das nossas revisões das nossas aulas ao vivo a gente tem utilizado muito o chat vocês tem utilizado o chat pra se ajudarem porque as vezes é uma questão que eu não posso ver que eu não vi e vocês respondem ou as vezes é uma questão que vocês como já aconteceu eu não vejo a pergunta que está sendo direcionada diretamente pra mim aí eu vejo vocês falando ah, lê lá, lê lá é só por uma questão só por uma questão mesmo da gente focar mas tá tranquilo acho que todo mundo tem o direito de falar se não for discurso de ódio tá? tem o direito de falar eu só peço pra vocês estarem uma moderada eu não estou proibindo tá? porque eu não posso fazer isso mesmo de fato e obrigado pela compreensão viu? tranquilo? obrigado viu gente não existia SBT na época viu Alane o Silvio Santos ele já era empresário o Ramos também ele foi da Record o Silvio Santos não era da TV Tupi não na verdade tinha a TV Tupi Excélsio e a TV Tupi é, aí o Silvio Santos trabalhava na TV Tupi aí ele saiu aí virou a Globo e o Eric Bt aí eu trabalhava na TV Tupi aí eu trabalhei na Record é a Rede Record antes do Bispo vamos começar ai, 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 ai como eu sofri com uma cólica oi, quase morri eu só sei que quando eu a troveira tomei a dor se foi oi, eu melhorei a troveira tomou, passou oi, a troveira oi, tomou, passou oi vambora, gente oi Pedro de Lara vambora, gente regime militar ou ditadura militar vocês entenderam o conceito de ditadura civil empresarial militar? tá civil porque teve apoio popular teve apoio de gente durou pouco durou o tempo todo porque também tinha o Congresso Nacional Civil que a gente vai explicar aqui empresários e militar vai de 64 a 85 tendo a base eleições indiretas para presidentes que só poderiam ser militares então é ditadura o que que é eleição direta? o Congresso escolhe o presidente o Congresso é formado por civis mas pera lá então não era ditadura calma naquele período que a gente falou dos 15 primeiros dias dos 3 primeiros os 3 ministros da da exército marinha aeronáutica tá dos 3 ministros da exército marinha entre eles o castelo branco entre eles o Humberto castelo branco o que que a gente teve nesse processo? a gente teve o ato institucional número 1 eu gosto de explicar de uma maneira bem prática o que é um ato institucional é um decreto é um ato que o presidente faz o presidente faz e não passa por aprovação do Congresso às vezes eles fecham o Congresso Nacional às vezes mas não passa é um decreto não precisa de aprovação do Congresso vocês entenderam? era conivente era assim era de acordo com o interesse dos militares suponhamos que tem um general um militar e é presidente do Brasil ele entra no boteco pra tomar cerveja ele toma uma cerveja duas, três, quatro ele enche a cara no boteco o presidente militar aí ele bate assim fala obrigado vai embora e aí o dono do boteco fala assim o senhor não vai pagar eu sou presidente eu sou general você não pode cobrar de mim não sei se vocês sabem o nome disso é coxinha tá eu não sei se vocês sabem só dá uma dica pra vocês sabe quando fala coxinha o nome disso é coxinha coxinha é militar que utiliza da autoridade pra entrar em boteco comer e não pagar tá o nome disso é coxinha aqui em São Paulo se chama coxinha em outra cidade pode chamar de outro nome o que que acontece ele vai lá e fala assim beleza beleza eu tenho que pagar? não, não tem não o que que ele faz? ele baixa um ato institucional ato institucional número X é proibido cobrar cerveja de presidente militar é isso não passou por aprovação de congresso é uma medida arbitrária é uma medida ditatorial o Brasil teve teve 17 atos institucionais a gente estuda mais ou menos até o quinto porque é mais importante até ali tá o primeiro ato foi feito por essa junta militar nos 15 primeiros dias e o que que ele definia? guardem isso com carinho sobre os atos institucionais ele garantia eleições indiretas pra presidente é o congresso que vai eleger o presidente e só pode se candidatar militar general tá? tranquilo? sabe quem concorreu na primeira eleição? o Dutra perdeu o Eurico Gaspar Dutra concorreu perdeu pro Castelo Branco e eles podiam caçar esse caçar é com um S mesmo caçar é porque é caçar político caçar mandatos de parlamentares eles podiam caçar mandatos de parlamentares se fossem contrários a eles então o ato institucional número 1 que a gente fica mais focando no 5 porque o 5 tem isso também só que o 1 é o primeiro que fala assim só pode ser presidente militar e se eles não gostarem do parlamentar eles caçam o mandato parlamentar quem foi o primeiro a ser caçado? que era deputado Jânio Quadros esse não tem sorte esse não tem sorte né? vamos lá gente e aí? vamos lá quem são os candidatos militares? existem basicamente duas linhas ideológicas militares e elas são diferentes guardem isso uma linha que a gente vai chamar de a gente dá três nomes também dessa linha eu coloquei dois ali Sorbonne Castelista ou Linha Branda Sorbonne é porque é uma alusão à universidade francesa de onde saem grandes intelectuais do mundo significa que os militares a Sorbonne eles estudaram na Sorbonne? não é só uma alusão à intelectualidade por quê? porque são militares que são já da escola tá? da escola de guerra militar significa que eles não são repressivos? não eles são repressivos só que eles defendiam a ditadura militar para olha só restaurar o status econômico brasileiro acabar com a ameaça comunista tá bom restaurar a economia brasileira e logo estabelecer a democracia no Brasil para os políticos da linha Sorbonne a ditadura duraria menos então você chama de Sorbonne Castelista porque o primeiro presidente é o Castelo Branco ele era dessa linha ou Linha Branda no outro a gente tem a linha dura o que é a linha dura? aqueles que falavam assim a ditadura tem que durar o tempo que for e tem que ser mais repressora tá bom? tem que ser mais repressora então a própria Sorbonne e linha dura entrava em conflito no final inclusive vai ter atentado terrorista da linha dura porque o Brasil está se redemocratizando vocês terem noção no final vai ter isso tá bom? vamos lá e aí é eleito o primeiro presidente do Brasil da Sorbonne ou da linha carcelista que é o Humberto Castelo Branco que foi um desses três que estava aí como no conselho certo? Castelo Branco o que é importante saber o Castelo Branco é o cara que vai fechar a UNI União Nacional dos Estudantes a entidade que representa os estudantes universitários a UBS a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas botaram fogo na sede da UNI no Rio de Janeiro ele era Sorbonne mas ele era um cara que reprimia e ele vai lançar vai baixar que se falava mais três atos institucionais o dois o três e o quatro vamos lá ato institucional número dois está estabelecido no Brasil o bipartidarismo não pode ter mais diversidade partidária no Brasil só pode ter dois eles vão permitir um que apoia a ditadura que é o Arena Aliança Renovadora Nacional e pode ter a oposição só que essa oposição é muito reduzida é o MDB Movimento Democrático Brasileiro que é o partido que existe hoje depois ele virou PMDB agora voltou a ser MDB Movimento Democrático Brasileiro é o seguinte você não pode protestar na rua contra a ditadura você não pode fazer manifestação não pode fazer movimento nada você pode ser do MDB e ser eleito pelo MDB só que ainda assim é muito reduzido cuidado com o que você vai falar aí você vai então não é ditadura porque tinha partido dois dois partidos outra coisa lembra o ato institucional número um que caçava mandato de quem os militares não gostavam tinha um monte de candidato do MDB que era caçado era o congresso que elegia o presidente no Brasil o congresso era na maioria da Arena porque o MDB ele sempre tinha menos representatividade porque os próprios militares perseguiam os políticos do MDB vocês entenderam por isso que é civil empresarial militar porque tinha civis e no congresso a maioria era obrigatoriamente da Arena porque os militares assim o queriam vocês entenderam porque os militares assim o queriam tranquilo ato institucional número 3 foi estabelecido em eleições indiretas também nas principais capitais brasileiras e nos governos dos estados ou seja acabou a democracia não é mais democracia nem nas capitais nem nos governos em cidades pequenas você poderia votar ainda mas isso depois foi abalado também tá bom? olha só e o ato institucional número 4 que é o menos famoso aí né o 4 define uma nova constituição ele é de 1967 os militares vão fazer a constituição de 67 é interessante falar isso aqui pra vocês porque em 67 essa constituição alguns vão falar que é de 67 e 69 porque ela foi reformulada em 69 mas é pelo ato institucional número 4 tá escrito na carta constitucional a gente tem vídeo aqui no canal ela promulgada lembra o que é uma constituição promulgada? que é feita de forma democrática diferente de outorgada que é feita de forma autoritária a constituição de 67 ela é outorgada ela é autoritária ela foi feita de forma autoritária mas por que que tá escrito promulgada? porque foi o congresso que abriu a constituição mas o congresso abriu só com políticos da arena você só podia concordar com os militares pra fazer a constituição então não tem contraponto então ela é muito mais autoritária do que democrática tá bom? a gente vai falar já já do processo de industrialização viu Ana? é a gente vai falar mais do governo Médici tá bom? influência dos Estados Unidos na ditadura os Estados Unidos apoiou a ditadura mas não só a ditadura brasileira apoiou também no Chile apoiou na Argentina apoiou na Bolívia os Estados Unidos tinham um programa chamado tinha um programa na verdade existia um programa chamado Operação Condor eu não coloquei escrito aqui pra vocês mas isso já foi cobrado no Enem o que que é Operação Condor? é o apoio dos Estados Unidos às ditaduras militares os Estados Unidos preferia apoiar as ditaduras os Estados Unidos que dizia que era uma democracia ele preferia apoiar as ditaduras militares na América pra que mantivesse a questão do capitalismo porque pro Estados Unidos era melhor ter uma ditadura capitalista do que o país virar socialista então existia em curso tem um vídeo aqui no canal chamado o que que foi a Operação Condor eu explico lá inclusive os Estados Unidos apoiou as ditaduras aqui no Brasil Condor a ave de rapina no Brasil ela era conhecida como Operação Carcará tá bom o pessoal aqui no Brasil chamava ela de Operação Carcará até a música do Chico né Carcará pega mata e come né vale a visita no memorial da resistência do lado da estação da luz é o porão do dops tá assim fundamental pra entender esse período tá bom e nada vambora bom acaba o governo do Médici entra o que é o que vai ficar menos tempo fica de 67 a 69 mas é suficiente pra fazer a pior coisa da ditadura Arthur da Costa e Silva é eleito político da linha dura repressão por que que ele ficou pouco tempo? porque ele morreu tá ele ele teve que se afastar e acabou falecendo mas o tempo de governo dele foi suficiente pra baixar o ato institucional número 5 que é o mais famoso de todos tá o ato institucional número 5 o que que define o ato institucional número 5? o fim do habeas corpus enquanto direito acabou prisão sem ordem judicial você sabia que um policial um soldado podia olhar pra você na rua e achar que você tava com uma atitude suspeita e falar que você tá preso ah mas não tem ordem judicial pra minha prisão não interessa o judiciário tinha sido abafado pela ditadura militar você tem noção o que que é isso? tem aquela série uma série maravilhosa assistam depois aí quando vocês entrarem em férias só pra dar uma curtida que a série é pesada da Globo Anos Rebeldes é uma série que foi transmitida em 1990 assistam Anos Rebeldes Cárcio Gabus Mendes Malu Mader Malu Mader tem uma hora lá que o Cárcio Gabus Mendes que ele era um comunista e tal os militares entram depois de ter baixado o ato institucional número 5 eu vou passar essa charge pra vocês Francisco quando os militares entram olham pra estante do Cárcio Gabus Mendes assim do ator e falam assim livro comunista tava cheio de livro lá de capa vermelha tá preso mas cadê a ordem judicial não interessa se tá preso aí foi ver os livros dele tipo só tinha capa vermelha não era de Marx era tipo assim Machado de Assis sacado? prendeu ó atitude suspeita tá preso aumenta o direito de caçar mandatos de parlamentares que isso aí já era lá do ato institucional número 1 a gente vê mais pelo 5 mas o 1 já dizia isso e isso gera censura e mais repressão aos opositores todo mundo agora tinha vezes agora que antes você já não podia ir pra rua manifestar contra agora que você não pode mesmo porque você pode ser preso você vai ser jogado num porão ninguém vai saber porque você não tem direito à defesa e isso favorece a tortura o ato institucional número 5 não fala de tortura mas como você não tem direito à assistência jurídica você é torturado pra entregar quem outras pessoas vocês entenderam? então aí começa a censurar meio de comunicação o grande jornal que prenderam todo mundo que é sensacional essa história que é triste pra caramba é o Pasquim o Ziraldo era editor do Pasquim vários outros sumiu numa dessas? ele era cartunista do Pasquim seu primo era cartunista do Pasquim? é, morava no Rio aí a polícia chegou lá o Ziraldo conseguiu fugir mas ele é, ela é da cidade do Ziraldo aí nunca mais o acharam é o Pasquim depois que foi todo mundo do editorial chefe do Pasquim foi preso o Pasquim foi pras bancas sem matéria como forma de protesto com o nome de todo mundo que foi preso falou assim não temos matéria não tem como foi todo mundo preso em Belo Horizonte tinha outro jornal de oposição junto com o Pasquim os dois principais chamavam Binômio era no acho que oitavo andar de um prédio lá os militares entraram no Binômio pegaram as máquinas de impressão do Binômio de madrugada jogaram pela janela quebraram tudo e botaram fogo pra vocês terem noção é aqui que vocês conhecem aquela história do jornal do estado, né que colocava quando a matéria era censurada eles colocavam receitas receita de bolo que a matéria não podia os censores eles visitavam as redações antes da impressão do jornal falavam assim isso aqui não pode passar isso aqui tá falando mal da ditadura vocês entenderam? e acontecia isso é e aí gente depois que o Médici o desculpe o Costa e Silva ele morre ele é afastado entra uma junta militar e há um novo processo eleitoral abriu o processo eleitoral vence outro da linha dura o vampirão Emílio Garrastazu Médici ele é o mais pesado de todos porque ele pega o AI-5 e aplica com força o AI-5 tá? ele é o que mais tempo ficou aí tá? ele vai pega o AI-5 e aplica o AI-5 vamos lá ele foi eleito só que tem um problema o Médici é eleito vocês lembram quando a gente falou da justificativa da ditadura militar pelos militares vamos recuperar a economia brasileira o que que se fez pra economia até agora? o Médici entra em 69 a ditadura começou em 64 5 anos antes não fizeram nada economicamente só que pensaram na questão da teve alguns programas econômicos sim mas a maioria foi pensar em questão política repressiva né? o o o SNI que foi criado no Castelo Branco que é o Serviço Nacional de Inteligência pra pra vigiar as pessoas e tal e aí? aí o Médici fala assim o povo já não quer mais tanto a ditadura assim lembra que eu falei que eu não tinha apoio por todo o tempo? e aí vem com a ideia do fanismo que é o patriotismo eu vou promover na população uma tentativa de fazer essa população amar o Brasil independente da pobreza que o Brasil passa eu sei que tem muita coisa que parece com hoje o slogan é Brasil ame-o ou deixe-o depois vou mostrar a imagem pra vocês era o adesivinho que se colava nos carros Brasil ame-o ou deixe-o certo? teve a questão da Copa do Mundo de 70 teve porque essa história é muito interessante de se contar porque a Copa de 70 era o seguinte o Brasil era bicampeão tinham três eleições bicampeãs até ali Brasil Itália e Uruguai quem vencesse a Copa de 70 se fosse um dos três ia ser o primeiro tricampeão e ia ter o direito de ficar definitivamente com o troféu a Jules Rimet tanto é que esse troféu da Copa que tem agora que é a Taça Fifa foi só depois ela começou a funcionar a partir da Copa de 74 na Alemanha tá bom? então o que que acontece o Brasil foi ó é o seguinte futebol faz o povo se movimentar tem miséria tem pobreza não tem investimento econômico mas vão fazer o povo brasileiro amar o Brasil então Brasil homem ou deixo vão vencer a Copa tanto é que eu vou contar essa história aqui eu vou contar essa história aqui quem foi o responsável por montar boa parte dessa seleção brasileira era um jornalista técnico do Brasil João Saldanha militante do Partido Comunista Brasileiro era o técnico da seleção brasileira o João Saldanha foi demitido da seleção por quê? por quê? ah mas porque ele não queria convocar o Pelé não o Pelé foi a justificação tem entrevista do João Saldanha o João Saldanha é tipo venerado pelo jornalista porque ele é um tipo do gênio do jornalismo brasileiro o João Saldanha a justificativa de demitir ele vai porque ele não queria convocar o Pelé não tem nada ele fala assim não, não era isso e aí o que vai acontecer vão lá aí entra quem? recém aposentado recém não já tinha um tempo aposentado Mário Jorge Lobo Zagallo pra ser o técnico da seleção qual que era a melhor coisa que o Zagallo tinha pra seleção brasileira isso aqui ó ficava quieto porque o João Saldanha metia o dedo na ferida dos militares o Zagallo não o Zagallo ficava quieto os jogadores brasileiros eles tinham quase que uma tarefa militar de vencer essa copa pra provocar o ufanismo tanto é que os jogadores do Brasil sabe aquela seleção com meio de campo pra frente era tudo camisa 10 dos seus respectivos times então nós tínhamos Tostão Tostão não era atacante não era centroavante do Cruzeiro mas virou centroavante na seleção brasileira ele era o cara o pensador do meio campo do Cruzeiro nós tínhamos Gerson canhotinho de ouro Rivelino torcedor do Corinthians Zama talvez aí Rivelino e Sócrates são os dois caras do Corinthians em épocas diferentes logicamente Rivelino era só nome você tinha o Jairzinho certo? Furacão Jairzinho do Botafogo você tinha o Pelé a camisa dessa você ficou com o Pelé mas você tinha por exemplo do meio pra frente você tinha Clodoaldo você tinha Carlos Alberto Torres você tinha o mais contestado era o goleiro Félix os goleiros jogavam sem Lu impressionante o Vélix foi um dos primeiros que jogavam com Lu foi foi pra Copa essa história é interessante porque os jogadores tinham que jogar com alegria não era só jogar eles tinham que ganhar jogando bonito foi se você for olhar a Copa eu já vi todos os jogos dessa Copa é um negócio bonito é um futebol diferente de hoje é um futebol mais tipo você jogador ainda mais lento e tal Brasil vence o Uruguai gente nessa Copa tem uma cotovelada do Pelé que é no Uruguai ou no inglês ele não foi expulso ele é uma cotovelada não existia como é que fala? substituição do jogo naquela época gente nessa Copa há quem diga que foi injustiçado teve o o caso do do o Wilson Simonal o Wilson Simonal gente era um cantor super famoso disco né dance daquele tempo ele é pai do Simoninha e do Max de Castro que eu não gosto muito do som dele não ele foi pra Copa pra cantar na concentração pra ser amigo do jogo porque ele era muito engraçado e tal e ele cantava era pros jogadores não ficarem tristes ele acabou ficando amigo muito amigo do Pelé ele foi muito acusado depois de entregar muita gente na ditadura porque ele colaborou e tem gente que vai falar isso aí é injustiça com ele ele não teve opção ele teve que ir e tal então a gente não vai entrar nesse assunto só pra vocês terem noção o Brasil vai pra final e vence a Itália de 4x1 logo com a Itália é tricampeão tem aquela festa o jogo foi no México né estado Ralixo Ralixo né Ralisto de Guadalajara vence é tricampeão mundial fica com a Júlia mas anos depois a Júlia Zemeia foi roubada tá na sede do ACBR ela não existe mais tem até um filme do Caceta e Planeta que fala sobre isso tá bom enfim a música do Brasil era chamava Ninguém Segura esse Brasil né que era o famoso 90 milhões em ação que era o Brasil tinha 90 milhões de habitantes pra frente Brasil salve a seleção né a música era toda ufanista essa música foi utilizada na Copa de 82 também mas o Brasil perdeu a Copa de 82 tá bom pra Itália de 3 3 gols do do Paulo Rossi né tomou o troco então ignorado o que Ana o que você está falando só Ana fez alguma pergunta foi ignorada qual que você acha aí pra mim enquanto eu vou falando aqui tá bom enfim enfim só que tirando isso e o plano econômico vão receber dinheiro de fora e vão fazer o chamado milagre econômico milagre brasileiro é quase um 50 anos em 5 isso aqui o Brasil pega dinheiro de fora tá bom pega dinheiro de fora pra investir em áreas aqui no Brasil mas que em áreas é operação tapa buraco vamos gerar riqueza no Brasil o ministro da fazenda era o Delfim Neto Delfim Neto o Delfim Neto tem uma frase que é interessante ele era ele era o Paulo Guedes da ditadura só que o Delfim Neto é muito mais inteligente que o Paulo Guedes tá ele é um cara muito inteligente mesmo não sei se você sabe o Delfim Neto é um dos caras que mais estuda Marx ele estuda o inimigo né porque ele não é marxista ele tinha a maior ele tinha hoje não tem mais não a maior biblioteca de marxismo da ele era um marxiano um marxólogo que estuda Marx da América Latina né enfim um dos né não estou falando que ele é o mais ele falou assim ó primeiro vamos fazer o bolo crescer pra depois fazer o bolo ser repartido ele está tentando acalmar a população ele faz a metáfora do bolo primeiro o bolo cresce depois é repartido certo ó gente acalma o coração de vocês primeiro a economia cresce depois reparte qual que é o problema a economia cresceu por um tempo o PIB brasileiro teve aumento por causa do milagre econômico ganhando pegando dinheiro de fora e investindo em obra de infraestrutura gerou movimentou pessoas movimentou gente trabalhadores só que rapidinho só que esse dinheiro não foi distribuído a miséria continuou e pior aumentou você teve mais concentração de renda pode falar não sei se é nessa época que começou mas inclusive tem uma história muito triste com isso aí sabe eu acho que até eu tenho um café dialético é Barbacena onde você tem o hospital psiquiátrico manicômio judicial o pessoal fazia lobotomia que chama se eu não me engano o Geraldo Vandré fizeram isso com ele não sei se foi em Barbacena eu tenho uma história muito triste com esse negócio de Barbacena qualquer dia eu conto pra vocês que eu assim que é enfim mas não vou entrar nisso agora porque isso não é assunto da aula mas eu posso contar no final se vocês quiserem eu tenho outros comentários ah não sei mas é uma história pessoal não foi pra Barbacena não é isso mas é que enfim eu sofri bullying por causa disso sabe então é mas era utilizado sim tá se você assistir por exemplo aquele filme o bicho de sete cabeças manicômio judicial pra você entender o que é o manicômio judicial tá como é que chama Holocausto Brasileiro tem um livro Holocausto Brasileiro eu não cheguei a ler mas eu dei esse livro pra minha mãe eu comprei pra minha mãe uns anos atrás de presente pra ela ler Holocausto Brasileiro obrigado gente olha só vamos investir em obras de infraestrutura chamadas obras faraônicas porque são gigantescas daqui a gente tem a ponte Rio Niterói você sabe que morreu bastante gente na construção é uma obra gigantesca só tô dando alguns exemplos aqui a rodovia transamazônica o problema da rodovia transamazônica é uma rodovia que vai cortar os estados do norte e do nordeste brasileiro pra facilitar a carga transporte o problema é que ela ficou só com 30% das obras concluídas até hoje você tem trecho que não é concluído da rodovia transamazônica daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês professor então gerou economia gerou teve movimentação aumentou o PIB mas a pobreza aumentou também por quê? dois motivos primeiro motivo prestem bem atenção nisso concentração de riqueza ficou nas mãos de poucas pessoas segundo motivo teve corrupção do governo ah professor mas o meu avô fala que na ditadura não teve corrupção é porque vocês lembram que os jornais eram censurados você não tinha denúncia não podia ter denúncia se uma pessoa denunciasse a ditadura o que que acontecia com ela? sumia então vocês estão sacando isso que a gente tá falando? ah né porque na ditadura não tinha corrupção não tinha onde? não tinha onde? vamos lá então o resultado disso foi mais pobreza o PIB cresceu o resultado foi mais pobreza o bolo cresceu mas não foi repartido depois o bolo ficou pequenininho de novo diminuiu tá? diminuiu porque não adianta isso é um negócio que eu falo não adianta ser um país rico com crescimento de PIB sendo que o IDH é baixo olhando pra hoje o índice de desenvolvimento humano ah o PIB cresce mas e aí? cadê? onde que tá esse dinheiro? não adianta se não é investido em área social vocês sacaram? eu não sou nem economista não sou nada mas eu só tô explicando isso pra vocês né? obrigado Thaís o aeroporto com um amigo do carcelo branco que foi sufocado isso eu não sei Tiago agora tem um outro fator que fez o Brasil entrar em crise que foi a crise internacional do petróleo em 1973 foi uma das crises porque a gente teve outras depois também é simples os países membros da OPEP forçaram a crise a organização dos países exportadores do petróleo o motivo é represália os Estados Unidos porque os Estados Unidos apoiavam Israel tá? os Estados Unidos apoiavam Israel em ataques principalmente contra os libaneses entre outras coisas e aí os países membros da OPEP a maioria árabes naquele período falaram assim a gente vai aumentar o preço dos barris de petróleo pra poder pressionar os Estados Unidos só que o aumento do preço do barril de petróleo atinge todo mundo o custo de vida aumentou não era só gasolina que era mais cara derivados do petróleo também subiram então tudo ficou mais caro então une tudo isso aí que a gente tá falando ali é a questão do PIB cresceu mas depois a economia entrou em crise inflação alta desigualdade social mais aumento de preço de tudo por conta da crise do petróleo a ditadura não deu certo o plano da ditadura de recuperação econômica no Brasil fracassou então a ditadura no sentido econômico já guardem isso é considerado um fracasso tá a gente tá falando eu tô falando isso como professor tá bom como professor tá bom e aí a charge essa é a charge mais desculpa o termo que eu vou usar foda da história do Ziraldo tá vão dar os créditos aqui sobre o ato institucional número 5 a charge mais foda da história sobre o ato institucional número 5 aí o AI5 olha só tá lá um elefante e duas cobras passam por ele correndo aí uma das cobras fala assim pro elefante te cuida que a barra tá pesando para as cobras aí o elefante responde mas eu não sou cobra aí a outra fala então prova pra eles é o AI5 você pode ser preso sem ordem judicial não mas eu não fiz nada não interessa você é suspeito você tá preso a gente não precisa de ordem judicial é tipo corre elefante que a barra tá feia para as cobras fala eu não sou cobra então prova pra eles que você não é cobra vem cá contar olha lá o Rafael é de Caratinga cadê? você também é de Caratinga a gente tem sido eu sou da cidade ah eu também Rafael a gente tava lá semana passada eu moro ali perto da padada fala o bairro eu moro no no bairro Rodoviários perto de Santa Azita perto da pra cima começa começa eu sou de Caratinga eu sou de Caratinga eu sou de Caratinga também ué semana passada a gente tava em Caratinga vou passear tomar um sorvete na salada professor Olímpio professor Olímpio professor Olímpio o de quem é professor Olímpio? não moro na rua professor Olímpio ah não não mas de qual bairro? manda ver é porque é legal é legal encontrar pessoas conterrâneas em mineiro quando se encontra é assim teve um dia que a gente tava na loja numa loja aqui aí a gente achou a mulher de Belo Horizonte a gente nem conheceu a mulher aí ficou um tempo conversando com a mulher só por causa mas o caso que eu ia contar pra vocês do do AI-5 é que quando eu fazia faculdade de arquitetura eu fiz estágio no setor de patrimônio histórico e cultural lá da prefeitura de Juiz de Fora fiz faculdade em Juiz de Fora e o o meu chefe lá o chefe do departamento a pessoa Debra obrigado viu beijo pra você viu bom descanso ele ele é descendente polonês e o sobrenome dele é como é que é o nome dele gente Paulo Gravicevski é esse o nome dele de Fabreca me lembra depois de fechar de novo tá e ele já ele já é um senhor e tal ele veio os pais dele vieram pro Brasil mais ou menos um pouco antes dessa época e ele estudava na UFLJ eu vou fazer um café pra mim enquanto você fala posso você quer um e ele estudava na UFRJ e por ele ser descendente de polonês os pais dele já tinham falado não entre em nenhum movimento estudantil não mexe com isso porque só de você ter esse nome que as pessoas podem confundir com o nome russo você pode ser preso alguma coisa isso ele contando pra gente lá na prefeitura e aí uma vez ele e o irmão dele se encontravam depois da faculdade pra poder ir embora almoçar ele que passando em frente o teatro municipal do Rio tava tendo uma manifestação de estudante e chegou os policiais lá os militares saiu prendendo aquele monte de estudante sem querer eles que não tinham nada a ver com nada tava pegaram os dois pediram os documentos eles mostraram na hora que viu na hora que os militares viram sobre o nome deles não a gente não pertence ao movimento estudantil nem nada prenderam os dois diz ele que eles ficaram 15 dias presos aí a gente perguntou ao Paulo mas como é que foi ele falou assim foram os piores dias da vida dele diz ele que todos os dias eles levavam uma coça de porrete ficava com os braços amarrados eles apanharam muito e perguntando se eles conheciam alguém eles não conheciam e diz ele que conseguiu sair porque o pai dele ajudava sabe esse pessoal que ajuda o negócio de paróquia de igreja que chega mais cedo pra poder ajudar a missa começar esses negócios eu não sei muito o nome desse esse pessoal que ajuda pai dele fazia isso pai dele a mãe dele trabalhava com esse negócio de igreja aí por assim por desespero já os meninos sumiram há duas semanas pediram todo mundo da igreja e o padre foi lá até os militares conversou lá explicou que realmente não tinha nada a ver que eles eram imigrantes que estavam aqui no Brasil aí diz ele que os militares soltaram soltaram ele o irmão dele nos num lote lá no Rio de Janeiro levavam ele levaram os dois com o saco na cabeça e soltaram lá ele achou que assim ele falou assim olha eu achei que eu fosse morrer eu achei que a gente não ia sair de lá vivo sabe então assim ele que foi terrível ele ficou com muito medo de voltar pra faculdade depois pra sair de casa e simplesmente por causa de um nome o sobrenome dele por ser polonês confundiram acharam que era russo e meteram cacete então assim essa charge tem muito a ver vai provar até se provar que não é às vezes nem dava tempo de provar que você não tinha nada a ver com o negócio então assim gente muito cuidado não fala assim ah movimento militar não não dá obrigado eu não escutei mas depois você me conta que eu fui pegar acho que sim é verdade acho que eu sim olha lá aproveitei pegar um cafezinho aqui vamos embora gente vamos continuar aqui vamos embora que a gente tem mais dois presidentes aqui tem umas imagens essa charge aqui era muito muito bacana aqui é só um símbolo o símbolo lá que eu falei o Brasil homem ou deixa e aqui é a rodovia transamazônica foto atual investimento militar foi criada a Sudam também superintendência de desenvolvimento da Amazônia tá essa aí é a grande obra faraônica dos militares aí ó parabéns né vamos embora e aí vocês sabem que naquela crise a gente tem mais dois presidentes o próximo presidente agora eleito agora a coisa começa a mudar um pouco de figura mas assim não vai passar a mão na cabeça do presidente não é o Geisel Ernesto Geisel ele é eleito é o político da Sorbonne ou Castelista ou Linha Branda ele vai governar o Brasil de 75 a 79 e ele assume já sabendo que a ditadura militar economicamente politicamente ela é imoral economicamente ela é um fracasso então não resta assim claro tem o caso do Vladimir Herzog inclusive é no Geisel se eu não me engano não é não o caso do Vladimir Herzog eu não coloquei aqui porque é uma revisão mas é muito importante também da morte do Vladimir Herzog a questão que a dita branda que tentaram falar que ele se matou o Vladimir Herzog comunista militante jornalista importante da história do Brasil tem uma foto dele enforcado como se ele tivesse se enforcado na verdade matado o Vladimir Herzog judeu búlgaro brasileiro exatamente vamos lá inclusive o grande prêmio de jornalismo do Brasil hoje se chama o prêmio é o prêmio Vladimir Herzog aqueles jornalistas que conseguem ter um prêmio Vladimir Herzog são os caras tá bom olha só vamos lá é suicídio enforcado de joelho a Folha de São Paulo falou que foi suicídio o Luiz o Geisel ele assume a presidente tem até coisa interessante falar do Geisel ele assume a presidente e fala assim não dá mais pra continuar olha a linha ideológica dele Sorbonne então ele propõe abre aspas aí a redemocratização do Brasil começa a partir então de 75 com o Geisel mas ela só vai acontecer de fato em 85 alguns vão dizer que vai ser só em 89 com a eleição do primeiro presidente que vai ser o Collor né mas enfim redemocratização só que tem que ser lenta lenta gradual e segura por quê? porque se eles abrem o Brasil pras eleições diretas os militares vão perder feio e aí vai ficar feio pros militares então tem que ser lenta gradual e segura principalmente pros militares pra conduzir o processo e eles não serem punidos tanto é que não foram tá a gente vai contar isso daqui a pouco a questão da lei da anistia eu acho que eu não coloquei a lei da anistia aqui eu vou editar rapidão e colocar se eu não coloquei tá bom? lenta gradual é segura então é aos poucos não pode ser de uma vez então é o seguinte ao mesmo tempo que algumas coisas alguns direitos iam voltando outros ainda eram segurados compreenderam? durante esse período acabou o AI-5 então ocorreu o fim do AI-5 do governo Geisel ainda existia perseguição ainda existia muita maracutaia mas o AI-5 baixou acabou certo? e o MDB enfim o MDB inclusive eu acabei não falando agora atrás mas o AI-5 ele provocou no Brasil inclusive muitas manifestações a passeata dos 100 mil ele provocou a passeata dos 100 mil foi né você foi junto ali com a promulgação com o decreto do AI-5 com a morte do estudante Edson Luiz luta armada no Brasil tinha pessoal da esquerda armada que foi pegou em arma que fazia assistam ou leiam o livro o que é isso companheiro o que é sobre isso quando sequestraram o o embaixador dos Estados Unidos pra poder pressionar o governo militar era assim que você fazia muita gente teve que ir embora foi anistiada do Brasil por causa do AI-5 sabe anistiada não foi exilada do Brasil por causa do AI-5 muita gente foi torturada assistam o filme do Helvec Raton Batismo de Sangue os freis os freis brasileiros se opunham à ditadura freis foram todos torturados Frei Beto Frei Beto é um deles assistam o filme O Batismo de Sangue muita coisa aqui que dá pra contar a guerrilha do Araguaia que queria acabar com a ditadura através da mão armada muitos membros do PC do B na verdade foi todo mundo morto tem desaparecidos até hoje na ditadura tudo culpa do AI-5 os próprios artistas tiveram que ser exilados foram embora Caetano Veloso o Gilberto Gil foi pra Londres o primo da Marília nunca foi encontrado o meu irmão é verdade ele foi batizado pelos freis na igreja de não é São Francisco não Thiago é Santo Antônio eu voltei da igreja de Santo Antônio tempos depois com a mãe só pra você ter noção a mãe chorou dentro da igreja por conta do freio que te batizou que é um dos freios perseguidos pela ditadura chamado de freio hilário tá ela me contou essa história vamos lá o MDB consegue vitória nas eleições parlamentares pela primeira vez o MDB consegue ser maioria no congresso mais do que a arena porém lembra do porém é de redemocratização lenta gradual e segura o próprio Geisel fala assim tudo bem vocês estão tendo mais vitórias vou baixar uma lei ele baixa a chamada lei falcão o que é a lei falcão na hora da propaganda política no rádio ou na tv seja lá onde for parlamentar tá porque pra presidente é o congresso que vota na hora da propaganda política o candidato tem que se limitar a falar só da vida dele ele não pode criticar a ditadura essa é a lei falcão tá bom ele pode ser candidato ele só pode falar da vida dele imagina só um debate político onde você não pode criticar o atual governo você tem que falar assim eu sou um pai de família eu sou isso eu sou aquilo vocês entenderam? então é o seguinte vocês estão ganhando espaço só que ainda assim eu tiro alguma coisa além por exemplo da lei falcão eu não coloquei aqui o Geisel criou o cargo pra poder por exemplo o MDB é maior ganhando as eleições parlamentares ele tem que fazer uma manobra pra arena ser maior também sabe o que ele faz? ele cria um cargo político no Brasil chamado de senadores biônicos sabe o que é um senador biônico? esse não é eleito ele é escolhido pelo presidente então é o seguinte tudo bem o MDB está aumentando mas eu vou criar aqui os senadores biônicos biônicos os senadores são escolhidos pelo presidente vou falar de novo aqui porque acho que é muito importante guardar é redemocratização só que lenta segura e gradual pra quem? no ponto de vista econômico no ponto de vista econômico o governo Geisel ele abriu as portas do Brasil pras mineradoras olha lá mozão essa história aqui é sensacional sensacional ele abriu a porta não é que não é legal isso não das mineradoras sabe quem que sofreu pra caramba? faz... semana passada a gente tava lá em Caratinga você vai pra Belo Horizonte eu sou de Belo Horizonte a ação das mineradoras é um negócio triste Belo Horizonte tem um lugar um lugar que é magnífico magnífico pra quem conhece BH lindo chamado de Serra do Curral Belo Horizonte tá num vale a avenida principal se chama Avenida Afonso Pena ela começa na rodoviária de Belo Horizonte e vai até lá em cima no parque das Mangabeiras no bairro das Mangabeiras lá em cima você vê a Serra do Curral uma serra gigantesca um paredão só que se eu falar pra vocês eu não trouxe aqui porque isso aqui é mais história de Belo Horizonte que antes do governo Geisel a serra era muito maior ela foi cortada pela ação das mineradoras e se você for dar um Google hoje for atrás lá da Serra do Curral você só vê um fosso gigantesco da mineração pra quem conhece Belo Horizonte quando você chega por exemplo numa praça Rio Branco que é uma praça onde você tem inclusive é muito triste porque essa praça Rio Branco é hipersento de Belo Horizonte e tem muito dependente químico que vive naquela praça você sai da rodoviária você entra nessa praça tem um monumento que é quadrado na verdade é uma moldura essa moldura foi construída nesse tempo como crítica a ação das mineradoras porque essa moldura na verdade se você fica na frente dela você avista lá em cima a Serra do Curral e ela tem umas marcações no lado você sabia disso Mozão? ela tem umas marcações no lado que é pra marcar o quanto que a Serra do Curral tá diminuindo é uma obra de arte eu esqueci o nome da artista a Serra vai diminuindo tem foto vocês procurarem foto na internet vocês acham a Serra do Curral vai diminuindo então exatamente parece que o meteoro cai em cima tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que chama Triste Horizonte Amário de Andrade que ele fala assim por que que eu não volto mais pra BH ele morou em BH né ele é de Itabira mas morou em BH depois ele foi pro Rio ele fala assim porque a Serra do Curral nem mais serra é ele começa a falar é a ação das mineradoras que o Geisel tá tentando trazer pra poder contornar a crise econômica e aliado a isso ele lança o pró-álcool que é aí começa a plantar cana-de-açúcar em tudo quanto é lugar no Brasil já plantava né por uma questão de alternativa de combustíveis por conta da crise do petróleo gente pra quem não sabe anos 70 e eu sou dos anos 80 o que que você tinha de carro-álcool o que que você os mãozinha-álcool os escortezinha-álcool ficava meia hora na garagem esquentando o carro pra andar era muito comum é por causa disso é uma alternativa mas não solucionou tá já pegou muito ponto de ônibus lá mas vamos seguindo o Geisel ah tem uma história também não sei se vocês já viram do Chico Buarque que a filha do Geisel era fã do Chico Buarque ele fala que não tá naquele naquele DVD ele fala DVD DVD ele é é do Chico ele fala ele dá uma risada o Chico fez uma música pro Geisel ele tem as músicas famosas pro Médici né o Apesar de Você e tal mas do Geisel é aquele você não gosta de mim mas sua filha gosta você já viu eu não posso cantar você não gosta de mim mas sua filha a filha do Geisel era fã do Chico né e o Geisel odiava o Chico Buarque né é mas ele ele fala que ele é amigo dela e tal que não foi pra ele não ele fala assim não foi pra ele não e tal enfim aí chega o próximo presidente do Brasil né chega o próximo presidente do Brasil o próximo presidente do Brasil o último é o João Batista Figueiredo detalhe não colocamos nem Sorbonne general também nem nem linha dura aqui agora não importa o Brasil já está caminhado pra redemocratização ah o Figueiredo era bonzinho eu posso falar uma frase do Figueiredo pra vocês tirarem isso da cabeça o Figueiredo ele falou assim uma vez prefiro o cheiro do cavalo ao cheiro do homem como é que pode como é que pode ele assume já também dando continuidade ele era quase o laranjão do Geisel gente quem está cuidando da redemocratização é o Geisel quem assume agora é o Figueiredo pra dar continuidade o Geisel ainda está ali cuidando da redemocratização ele vai dar continuidade o que vai acontecer durante o governo do Figueiredo vamos lá lei orgânica dos partidos o que é a lei orgânica acabou o AI2 basicamente é o fim do bipartidarismo volta a ter um monte de partido no Brasil e dali do MDB surgem vários outros partidos o PT surgiu em 79 mas aí ele se fixa em 80 você já tem aqui agora Lula fazendo greve no ABC do próprio MDB agora você passa a ter a obrigatoriedade da palavra P de partido da letra P de partido vira partido do movimento democrático brasileiro então surgem vários partidos a partir daí alguns nesse momento outros que vão vir depois o próprio PSDB vem de antigos membros do MDB só que o PSDB vem ao longo dos anos 80 de 85, 86 tá? o PSDB entre vários outros tá? surge o PDT lá na frente né? de Leoneo Brizola pra tentar reeditar o antigo PTB o trabalhismo antigo e não é o PTB de hoje certo gente? então você tem todas essas questões existem partidos que saem da arena também tá? posso citar o nome se eu não me engano era o PP Partido Progressista não sei se era enfim você tem alguns outros partidos que surgiram da arena também não vou me lembrar agora em detalhes quem que não gostou desse negócio de redemocratização? a linha dura vocês lembram a ideia? a linha dura é o seguinte a ditadura não pode acabar aí tem um ataque terrorista dos próprios militares da linha dura o atentado do Rio Centro eles explodem um carro acho que é um Jaguar não é não? explodem um carro colocam um carro bomba no primeiro de maio dia internacional da classe trabalhadora você tava tendo os festejos a comemoração de repente um carro bomba explode né? o atentado do Rio Centro morre uma pessoa são os militares que fizeram isso da linha dura né? e aí você teve investigação na época e tal olha só tá? se eu não me engano eu não posso falar com detalhes tá? foi se eu não me engano foi um Jaguar não foi? e aí o que que você vai ter? só pra explicar eu não coloquei aqui deixa eu colocar aqui eu tô tirando aqui porque eu preciso colocar isso aqui tá? isso aqui é fundamental tá bom? ó tô escrevendo isso aqui é fundamental eu não tinha colocado eu peço mil perdões isso aqui não tem como tá lá ocorreu também a lei da anistia anistiando opa deixa eu colocar aqui anistiando quem sabe faz ao vivo né gente? barulho desculpa é o teclado anistiando presos políticos e exilados mas também militares que praticaram tortura deixa eu só explicar tinha uma treta em relação a lei da anistia isso pode ser cobrado na prova de vocês a lei da anistia é o seguinte a ditadura tá acabando redemocratização lenta gradual e segura tá? lenta gradual e segura só que então é o seguinte vamos perdoar todos aqueles que cometeram considerados cometeram crimes políticos contra a ditadura militar só que tem dois poréns a lei da anistia definiu definiu apenas presos políticos considerados lideranças e aí você teve movimento contra essa lei da anistia que queria que fosse uma anistia ampla e irrestrita desculpe ampla e irrestrita porque não estão anistiando todos e todas tá bom? outra coisa essa lei da anistia também favoreceram militares que praticaram tortura tá bom? essa lei da anistia também favoreceu militares que praticaram tortura na história do Brasil aqui a famosa a famosa música aqui você tem a famosa música do Aldir Blanc com o João Bosco ficou eternizada na voz da Elis Regina que é o bêbado e equilibrista que é quando ela fala cair a tarde feito um viaduto né aí tem a parte que ela fala da anistia que é maravilhosa que assim eu choro de escutar tá pode ser muito clichê mas eu choro que fala assim é do rabo de foguete não canta não canta por favor fala aí pra mim choram Marias e Clarices né que ele tá falando inclusive peraí pode falar Amazon não pode falar abrindo o Amazon mesmo aqui ó ó a parte que me faz chorar é isso aqui ó pra noite do Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio Betinho Betinho meu irmão inclusive teve aula que volta com a volta do irmão do Enfio o Enfio era um cartunista jornalista cartunista daqui a pouco vou mostrar o Enfio pra vocês maravilhoso Betinho sociólogo Betinho vocês não sabem o Betinho foi o idealizador eles morreram eles eram hemofílicos né o Betinho era um sociólogo muito importante da história do Brasil foi ele que idealizou o programa fome zero do governo Lula do primeiro governo Lula pra vocês terem noção gente nos anos 90 o Betinho era um cara desculpa vou dar o termo aqui tão foda que tinha música de funk que homenageava o Betinho a rodo sabe naquele tinha um disco chamado Rap Brasil mas as músicas eram de funk é que o disco chamava Rap Brasil tinha um monte de música que falava do Betinho e tal o Enfio é um cartunista jornalista maravilhoso também e o Betinho foi exilado o Enfio também foi exilado no Chile na Bolívia acho que na Argentina e tal e fala que sonha com a volta do irmão do Enfio e tanta gente que partiu no rabo de foguete ou seja tá falando da anistia o pessoal tá voltando eu lembro de um de um de um jornalista no Rio de Janeiro que era o dono do jornal Binômio ele escreveu um livro chamado Diáspora Os Longos Caminhos do Exílio chama esqueci o nome dele era Rabelo José Maria Rabelo ele fala que quando ele volta do exílio ele vê tanta gente na miséria no Brasil que ele desacredita tá pior do que antes ele foi exilado na Argentina na Bolívia depois ele teve que ir pra França e tal enfim beleza vai guardando tá acabando a ditadura em 84 ninguém mais quer ditadura ninguém quer mais e aí surge o movimento Tomam as Ruas o movimento Diretas Já o que é o Diretas Já aqui também é outro ponto de destaque muito importante pra vocês existe uma expectativa na aprovação de uma lei chamada Dante de Oliveira que era do deputado do MDB Dante de Oliveira do estado de Goiás não sei se era Goiás ou Mato Grosso se eu não me engano acho que era de Goiás o Dante de Oliveira que falava assim a ditadura vai acabar por eleições diretas é o povo que vai escolher o próximo presidente é o povo que vai escolher o próximo presidente e aí por eleições diretas só que o Congresso que vota só que existia uma pressão muito grande do governo militar pra não aprovar essa lei porque senão ia ser um massacre o povo ia massacrar a ditadura não ia querer a ditadura e o povo tomou as ruas o Diretas Já é um movimento popular político teve muito político teve Lula do lado de Fernando Henrique Cardoso do lado de Tancredo Neves do lado de Ulisses Guimarães do lado de Brizola com cantor Fafá de Belém cantando o hino nacional teve eu não trouxe imagens também mas é um negócio que eu admiro muito a democracia corintiana que é um negócio espetacular é por isso que eu gosto tanto do Sócrates sabe o Tiago conheceu o Sócrates também pessoalmente eu vi o Sócrates já no boteco lá no bar do Ale que ele era amigo do Ale o Tiago era amigo do filho do Sócrates né meu irmão meu irmão frequentou já os ambientes lá olha isso Sócrates Casagrande e Vladimir eram os três grandes nomes eles usavam a força que o Corinthians tinha eu não sou corintiano não tá gente mas eu respeito os times a força que o Corinthians tinha eu acho que é uma coisa fantástica de ser dos times mais populares do Brasil e eles faziam um sistema democrático dentro do próprio Corinthians onde os próprios jogadores votavam em algumas coisas eu já vi o Casagrande falando inclusive que eles baniram concentração antes de jogo que jogador odeia se concentrar em hotel antes de jogo eles querem ir pra casa e eles votaram pra tirar o Leão goleiro do time não sei se isso chegou a acontecer mas eles votaram pra tirar o Leão do time porque o Leão defendia a ditadura o Leão era um jogador autoritário e um técnico autoritário pra quem se lembra ele deu uma assumida aí e eles foram pros comícios lá diretas já a camisa do Corinthians vocês já viram agora eu vi agora recente agora nessas eleições o pessoal com a camisa do Corinthians escrito democracia atrás em vez de ter o patrocinador tá escrito democracia e ali você tinha o próprio Sócrates doutor Sócrates que ia ser vendido pra jogar futebol fora do Brasil acho que na Itália ele fala no comício se eu votar pra presidente eu não quero ir embora do Brasil era um negócio gigante tomou as ruas na Praça Sé no Rio de Janeiro na Candelária em Belo Horizonte era um negócio gigantesco resultado do Diretas Já a emenda não foi aprovada tem um motivo os militares conseguiam negociar bem com o Congresso por causa disso pergunta o movimento Diretas Já é fracasso? é fracassado? não ele movimentou significativamente mostrou o ideal mostrou o que o povo queria acabar com a ditadura então ele é muito importante ele não foi aprovado mas ele não é considerado um fracasso porque ele demonstrou o interesse da população brasileira da sociedade civil vocês entenderam? vocês entenderam? ó então é isso agora como é que a ditadura vai acabar? vários almoços e jantares foram feitos entre o ex-presidente Ernesto Geisel e o Tancredo Neves que é o que estava comandando aí do MDB estava comandando esse processo onde o Geisel negociou a reabertura brasileira com o Tancredo Neves mediante aí se a gente for olhar em cláusulas escondidas Tancredo não era flor que se chega 100% não tá? vai tirando isso da cabeça não era herói nacional não já vou avisando duas questões importantes agora eu vou até sentar aqui com uma perninha pra trás aqui se eu conseguir não conseguir vamos embora duas questões importantes primeiro sabe a anistia tem que durar os militares não poderão ser investigados após a ditadura os arquivos devem ser fechados as sete chaves é a condição pra reabertura política não pode vai ter eleição vai ser indireta não vai poder ter candidato militar mas os militares vão poder indicar um civil e eles indicaram Maluf Paulo Maluf mas o Tancredo ia vencer e venceu de lavado Maluf com mais de 400 votos contra cento e tanto do Maluf seguinte não pode abrir os arquivos da ditadura o que que tem nesses arquivos da ditadura nome de torturadores de várias pessoas que cometeram crime e paradeiro de pessoas que sumiram durante a ditadura que até hoje não sabe há muita chance de ter esses nomes de onde as pessoas locais de onde essas pessoas foram mortas enterradas em valas comuns ou jogadas aí esses arquivos estão fechados até hoje já caiu uma questão no Enem na verdade eram algumas questões e aí eu indico a vocês que foi que a lei a Comissão Nacional da Verdade o que que a Comissão Nacional da Verdade quer caiu uma questão do Enem sobre isso ela não quer punir mais os militares mas ela quer que a história seja contada porque gente quando se conta a história verdadeira isso é a maior punição que os militares poderiam ter é maior do que prender filho de militar ou de militar que tá de pijaminha em casa caquético pronto esperando morrer com aposentadoria de militar contar a história real é mais importante do que punir Maitê Proença que recebe aposentadoria militar do pai tô dando exemplo é preciso que o povo saiba a história vocês entenderam? assim não é uma questão é pura aula tinha uma história que o Bolsonaro antes quando ele era parlamentar ainda ele falou assim vocês já viram uma foto do Bolsonaro fazendo quem procura osso é cachorro tirando sarro disso pois é tem um monte de chá procura em charge do Latuf do Carlos Latuf sobre isso pra vocês verem que é tipo assim militar regando as plantas e embaixo uma ossada militar tipo velhinho assim sabe ah aposentei e tal e embaixo eu lembro uma vez que os movimentos sociais chegaram acho que não sei se foi no Rio de Janeiro e fizeram uma projeção no prédio de um de um de um militar de um ex-torturador é fizeram uma uma projeção com com vários rostos de pessoas que morreram que ele matou no prédio dele e aí os vizinhos não sabiam disso os vizinhos chegaram e falaram assim a gente não sabia aí um dos vizinhos falou assim eu tenho um irmão um irmão um irmão que é desaparecido até hoje eu não sabia que o meu vizinho é um dos envolvidos então você tem isso sabe primeiro acordo é esse pra ter abertura tem isso segundo acordo coloca o Sarney como se ouvisse Tancredo o Sarney é ex-arena gente o Sarney é político desde o ele tá vivo tá ele foi homenageado homenageado não foi ele teve nesses tempos aí no TSE quando o Alexandre de Moraes assumiu o TSE Sarney tava lá Sarney é político do tempo do Vargas e aí ele é ex-arena apoiava a ditadura ele era pra ser vice do Maluf ele brigou com o Maluf passou a ser vice do Tancredo passou a defender a democracia então assim não se sabe o que aconteceu aí a questão é que né ah lá o PDS o PDS é um partido que é o ex-arena deixa eu ver a pergunta da Melissa deixa eu ver só aconteceu uma coisa tipo o Nuremberg pra apontar quem era torturador não Melissa não aconteceu infelizmente não tá bom não aconteceu é você sabe a Dilma sabe quem que é o torturador você tem mais assim eles são anistiados tá são anistiados agora lembra a comissão na verdade não quer punição ela não quer punir ela quer esclarecer tá bom hoje não se fala mais em punição e aí você tem eleições no processo eleitoral o Tancredo vence o Tancredo vence pelo colégio eleitoral congresso nacional e é eleito o primeiro presidente do Brasil pós ditadura militar o Maluf que representava os militares ele não era militar mas era indicação dos que representava os militares ele perdeu a ditadura vai acabar em 85 com a posse de Tancredo a história vocês sabem a gente não vai criar a teoria da conspiração aqui porque não é o objetivo o Tancredo nunca assumiu como presidente o Tancredo ele passou mal um dia as vésperas na véspera da posse e foi internado no hospital e faleceu mais ou menos um mês depois o Sarney assumiu o Sarney que é ex-arena assumiu e foi o primeiro presidente civil do Brasil após a ditadura militar aí conduziu para o processo democrático tá independente de qualquer coisa o governo dele foi uma crise econômica só mas a gente teve a constituição de 88 que é a nossa atual democrática e tal falaram que ele teve o Tancredo teve uma diverticulite na época surgiu a teoria da conspiração que ele tomou um tiro tem gente que fala até que a Glória Maria viu e não quer falar porque ela tava cobrindo a semana do Tancredo Neves antes de tomar a posse que ela viu e ela ficou quieta até mesmo que a Glória Maria depois que que aconteceu isso a Glória Maria ela viajou e ficou um mês fora do Brasil e tal gente isso é teoria da conspiração tem até aquela história que fala que aquela fotografia junto com os os médicos que o Tancredo tirou pra acalmar a população pra sair no jornal ele já tava morto naquela foto abriram o olho dele naquela foto o Tancredo morreu assumiu o Sarney tá bom que é estranho é mas a gente não vai criar a teoria da conspiração tô falando o que que se fala muito tá bom passou o velório do Tancredo ao vivo e não passou o balão mágico no dia fiquei triste exatamente eu lembro disso o cortejo do Tancredo passando o Tancredo é de São João del Rey né ó gente questões deixa eu segurar ele aqui ó vamos pras questões aí ó bora gente Enem 2018 São Paulo 10 de janeiro de 1979 senhor presidente Ernesto Geisel considerando as instruções dadas por vossa senhoria de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião Arraes Francisco Julião Miguel Arraes Leonel Brizola Luiz ó Luiz Carlos Prestes aí Paulo Schilling Gregório Bezerra Márcio Moreira Alves e Paulo Freire Paulo Freire tava vivo considerando que desde que nasci me identifico plenamente com a pele a cor dos cabelos a cultura o sorriso as aspirações a história e o sangue destes oito senhores considerando tudo isso por imperativo de minha consciência venho por meio dessa devolver o passaporte que negado a eles me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo uma carta do Enfio ao Geisel carta do cartunista Henrique de Souza Filho conhecido como Enfio cartas da mãe no referido contexto histórico a manifestação do cartunista Enfio expressava uma crítica ao ou a a censura moral das produções culturais b ao limite do processo de distensão política c interferência militar de países estrangeiros d representação social das agremiações partidárias ou é impedimento de eleições das assembleias estaduais gente posso falar a maioria tá aí no ar surgiram os b's gente a maioria foi no ar alternativa b de bola o que que o Enfio tá falando olha só o Enfio foi anistiado lembra que eu falei da anistia irrestrita ampla e irrestrita o Enfio foi anistiado e ele tá criticando porque que os outros não foram ele tá criticando ele tá falando assim então vocês tão me anistiando eu tô devolvendo meu passaporte então há um limite do processo de distensão política tá limitando a distensão política ele está criticando porque que eu sou anistiado eu recebo meu passaporte e eles não ela não fala de produção cultural não é a censura é difícil é mas é a alternativa b de bola distensão ampliação ampliação tá Melissa ampliação política porque que eu consigo ter o direito político mas eles não porque que vocês estão limitando o direito político deles e eu posso ter eu me identifico com eles ó considerando que desde que nasci eu me identifico plenamente com a pele a cor dos cabelos a cultura o sorriso as aspirações a história e o sangue desses oito senhores considerando tudo isso por imperativo de minha consciência venho por meio desta devolver o passaporte que negado a eles foi negado me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo por que que eu ganhei e eles não por que que eles ainda estão presos vocês entenderam ela não é tão fácil não é tão fácil mas aí ó tem que lembrar é distensão política é distensão é ampliação política é direito político tá bom pegou o que? tá tranquilo vamos lá questão oi? tá bom tranquilo vamos lá Enem PPL 2016 se tiver pequenininho eu leio tá? tá lá ó uma manifestação o que que tá escrito lá nas faixas quero votar o voto é nosso é fladiretas diretas já queremos votar já sabe que é direta já tá escrito na própria placa aí tem um oficial um militar que fala assim voltem para suas casas o povo é ilegal é ilegal vocês estarem aqui o povo é ilegal quando os militares não tinham mais o que fazer o povo é ilegal a imagem faz referência a uma intensa mobilização popular e pode ser traduzida como a a campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país deem a manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições para o senado c as passeatas realizadas em prol do fim da ditadura militar no Brasil e na Argentina d os comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura e é movimento que exigiu direito a igualdade de voto para homens e mulheres alternativa A gente a campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no Brasil confrontava assim não tem que ser indireta tem que ser eleição direta direta gente dica nunca confunda o movimento direta já com o Fora Collor Fora Collor aconteceu em 92 para forçar o Congresso ao iniciar o processo de impeachment do Collor os caras pintados eu já vi gente confundindo direta já é final de ditadura é o da democracia corintiana nós queremos votar para presidente é direta que a gente a gente não quer indireta então confrontava a legitimidade das eleições indiretas eles queriam diretas tá bom olha lá o pessoal falou assim a certeza mas estou na dúvida na D a D fala assim os comícios de manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura aí o que que falou aqui a Laíris falou assim eles querem já não lentamente exatamente eles não queriam esse lento agredor eles querem já tá bom por isso que não é a D gente a C fala da Argentina tem nada a ver com a Argentina foi no Brasil isso tá bom tranquilo tranquilo e aqui pra gente fechar a Grauna é o a Grauna é um personagem do Enfil que a gente falou do Enfil aqui o Enfil né ela fala tô vendo uma esperança isso aqui é o a Grauna já não é não é é o encerramento da revisão e a Grauna ela representa quando ela fala tô vendo isso uma esperança é quando a ditadura tá acabando e a gente vai voltar pra democracia e o personagem do Cartunista Enfil fala tô vendo uma esperança e eu estendo essa esperança pra vocês é por isso que eu tô eu coloquei a Grauna aqui pra fazer uma relação entre o fim da ditadura e também com o fim aqui das nossas revisões de 2022 minha e do Mozão e eu tô eu não vou mentir pra vocês que eu tô emocionado porque eu me emociono quando eu vejo ou a gente fala desse período e eu tô emocionado também porque foi um período de revisões incrível assim pra gente tá pra mim e pro Mozão eu coloco a Grauna aqui pra vocês pra dizer que eu tenho muita esperança de que a situação de todo mundo vai melhorar e de que que vocês vão muito bem nesse Enem e vocês vão realizar os sonhos de vocês entrando na universidade e fazer o curso que vocês querem tá bom eu tô bem emocionado eu tô bem emocionado coloquei aqui pra vocês um presentinho aí foi incrível foi sensacional fazer essas revisões eu agradeço de coração a gente tá desde agosto eu Mozão Tiago com a companheira dele aqui também que tá sempre comentando nos chats lá na revisão do Tiago lá no Renologia e vão com com muito amor eu espero ter contribuído a gente espera né Mozão ter contribuído o Mozão não está aqui no momento vocês me dão licença porque a Mari ela teve que sair e ela chamou peraí deixa eu olhar Andréia Sadi não você está falando errado tá então eu recebi uma notícia aqui agora Pedro é sobre os estudantes que acabaram de fazer todas as todas as revisões aqui do Parabólica e nós estamos muito eles estão muito emocionados e eu quero que você comente um pouco da estatística né porque assim nossos estudantes são estudantes muito aplicados eles eles vieram a todas as aulas ficaram aqui então assim eu acho muito importante né você como professor como estudante como professora de sociologia de filosofia e tal que você e depois eu gostaria muito desse teu parecer né que é muito importante de entrevistar o Silvio Santos eu não vou conseguir agora você larga de graça você larga de graça como que é o nome daquele lá daquele outro jornalista Guedinho Guedinho gente obrigado de coração esse ano foi incrível a gente começou as nossas revisões em agosto acho que teve dois momentos que a gente não fez porque a gente viajou foi feriado foi feriado tal mas desde agosto a gente está aqui agora nessa última semana eu sabia que ia vir mais gente porque geralmente o pessoal vem geralmente na última semana mas eu agradeço igual para todo mundo que esteve ao vivo o tempo todo com a gente ou quem assistiu gravado quem chegou agora eu estou com uma sensação agora de alívio de trabalho entregue e com esperança com muita esperança para vocês eu não quero que vocês ganhem peso dessa minha esperança eu só quero que vocês entendam que a gente está com vocês eu vou falar no meu ponto de vista aqui eu estou com vocês lá na ponta da caneta na hora de fazer a prova meu coração está com vocês tá? quer falar? mozão? agradeço mozão foi novo o canal vai completar 8 anos em janeiro e eu fiz tudo sozinho até hoje até esse ano esse ano eu não faço mais sozinho eu faço com o mozão aqui comigo então é uma uma coisa muito importante para mim que a gente está junto obrigado Jonas eu que agradeço viu? e na semana que vem é passado aí essa prova vocês viram a ficha e vão lá para o Renologia porque vai ter revisão um final também de química e de biologia para terminar a preparação para a prova de humanas tá bom? fala aí e aí? ah, eu queria só dar um recado é, contar aquela historinha lá do disco se eles quiserem ouvir por favor é o seguinte ela é ano passado peraí a mozão falou que ia contar essa história é, desculpe te interromper ela tem um também uma experiência em vestibulares como a tentativa tentativa não a segunda graduação ela está fazendo a segunda graduação se o dia ela quiser contar essa história e mais detalhes ela conta é uma questão dela mas ela tem uma experiência também enquanto vestibulando até até o ano passado e ela tem todo um histórico aí que ela pode contar a vocês sobre a questão de tranquilidade de como se preparar melhor para a prova e é isso pode ir desculpa é o que eu ia falar não é Beto então o ano passado até até esse dia eu estava aí no lugar de vocês atrás da minha segunda graduação um dia eu conto um pouco como é que foi esse processo é e a experiência que fica é assim nunca façam nada que não seja por vocês sabe não escolha um curso porque meu pai ou minha mãe quer ou porque fulano quer porque o primo x está fazendo isso não vá pela cabeça de vocês por aquilo que vocês querem por aquilo que vocês se sintam confortáveis em fazer ah e se eu escolher uma faculdade e lá na metade eu enjoar dela come essa outra sabe é a vida é muito curta a vida é muito breve e eu acho que a gente tem que se ouvir parar para se ouvir no budismo eu vou falar rapidinho eu não tenho eu não sou budista tá mas eu falei aqui na live passada e eu fiz sete anos com fumo o professor era budista então a gente tinha alguns ensinamentos para a gente aplicar na vida do cotidiano então assim dentro do budismo é ensinado que existem três tipos de preguiça aquela preguiça que é aquela cotidiana que as vezes a gente não quer levantar da cama tá cansado e dá aquela amanhã eu faço isso amanhã eu faço aquilo outro tem aquela preguiça que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala pensa assim ah eu não vou fazer tal curso porque eu acho que eu não tenho capacidade de passar dentro do budismo isso é uma preguiça tá isso é uma preguiça da gente enfrentar as nossas os nossos próprios fantasmas os nossos próprios os nossos próprios medos sabe não não existe pessoa que não possa fazer aquilo que ela esteja disposta a fazer as vezes tem muita gente que põe rótulos em cima da gente que fala ah você não consegue se é isso e aquilo não deixa se entrar dentro de você e a outra preguiça é aquela que a gente fica colocando muitas coisas pra fazer pra gente ter fuga da gente mesmo então as vezes você arruma assim nossa eu já tenho que fazer isso eu já tenho que fazer aquilo eu já tenho que fazer aquilo outro e vai lotando a agenda de coisa mas no fundo você não quer parar pra enfrentar uma questão ou alguma coisa que você precisa rever dentro de você pra que você possa evoluir então o que eu tenho pra falar diante disso tudo é que quando vocês chegarem lá na prova esquece o mundo aqui fora sabe não fica pensando no que passou ou no ah isso aqui eu não vi direito deixa entra lá respira concentra faz a prova e seja o que Deus quiser se deu pra passar ótimo se não deu tá fica o aprendizado que esteja aqui e segue mais um ano tá porque a vida é isso tudo serve de aprendizado aqui serve de aprendizado lá e a gente vai juntando e vai construir é a fábula que eu quero contar pra vocês serve de lição pra tudo tinham dois monges é um monge e um discípulo eles estavam andando por uma por uma floresta e eles eram de uma casta que eles não podiam encostar nem ter contato com nenhuma mulher né não podiam e aí eles chegaram numa determinada parte da floresta tinha um rio e tinha uma mulher carregando uns pesos umas madeiras e ela tava precisando de ajuda pra atravessar esse rio aí o mestre foi lá pegou a mulher atravessou o rio e eles continuaram só que o discípulo dele ficou extremamente chocado com aquilo ele ficou quieto e o mestre dele continuou caminhando em silêncio aí o mestre dele viu que ele tava meio incomodado e falou assim tô falando que você tá meio incomodado o que que foi aí o discípulo falou assim ah mestre é porque você encostou em uma mulher e a gente não pode encostar em uma mulher e tal e agora não sei o que aí o mestre virou e falou assim olha eu atravessei aquela mulher e deixei ela lá no rio você que tá trazendo ela até agora entenderam a moral da história então assim quando vocês forem pra prova deixa pai deixa mãe deixa irmão deixa a aula deixa o cachorro deixa o namorado tudo tá lá vai lá senta respira manda ver que tem tudo pra dar certo e a gente tá torcendo por vocês que vai dar bom e se não der ano que vem tamo aqui de novo que uma hora vai dar obrigado meus amores obrigado pelo carinho gente eu fico emocionado mesmo que foi um ano muito foi um ano incrível mas o ano não acabou eu sei é porque a gente encerra um pedaço mas o conteúdo do canal continua inclusive pra outros vestibulares e pra Enem também né e outras coisas também que a gente vai planejar fazer aí certamente semana que vem a gente vai ter um conteúdo reduzido que a gente precisa descansar também dá muito trabalho fazer essas revisões obrigado Iris professor vou tentar licenciar tudo você é um dos responsáveis por eu querer seguir esse caminho me mostra como é linda a educação eu agradeço e vai dar tudo certo sucesso sempre viu e é isso é o que eu falei esse ano foi o primeiro ano na história do canal completando quase oito anos de canal que eu não me senti sozinho fazendo conteúdo eu devo isso a você tamo junto é muito bom poder compartilhar e gente obrigado de coração e a gente tá torcendo por vocês tá vamos beijo beijo pra vocês e boa prova tchau gente